Bem-vindos ao Mendes Sortuda Podcast. Eu sou o Xande. E eu sou o Fred. E hoje estamos aqui com o nosso convidado, o Alexandre Chuchara. Ele que é administrador da PAI de Presidente Getúlio e também vereador da cidade. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Fred. Boa noite, Xande. E as pessoas que nos acompanham na Mente Sortuda. Alexandre aí que está fazendo um... Há dez anos já faz um belíssimo trabalho à frente da PAI de Presidente Getúlio. Sempre correndo atrás de recursos e sendo destaque na... A PAI de Presidente Getúlio é destaque a nível estadual, né, Alexandre? Verdade, Fred. Há dez anos eu estou assumindo o desafio agora de administrar pedagogicamente. E há quase quatorze administrar o pedagógico e o financeiro. E o que você fala, né, sobre a PAI é o que nós buscamos. As APAIs estão praticamente em todo o estado catarinense, né? Temos cento e noventa e cinco em Santa Catarina. E tem os conselhos. Então, hoje, além de administrar a PAI de Presidente Getúlio junto com a nossa diretoria e a equipe, eu também sou coordenador das APAIs do Alto Vale Itajaí. Coordeno a pasta da captação de recursos e da mobilização social. O que significa? Que acaba fazendo um trabalho, a expertise que nós temos na nossa unidade, passamos para as outras APAIs seguirem um ritmo parecido, ou mesmo ideias, se quiserem ser seguidas, né? Com certeza. Legal, bacana. E o pessoal de casa aí quer saber, quem é o Alexandre? Cara, eu vou te falar que nós somos na décima edição do programa, né? Passaram várias pessoas no nosso município com relevância. Eu fiquei pensando muito, né? O que falar do Alexandre? Quando eu escutei um programa há um tempo atrás, o cara falou, quando o cara vai se apresentar e fala um baita de um currículo, o cara tem que impressionar. Mas quando o cara chega e diz que o cara é amador, tudo que tu fala se torna bonito, mas como é que um cara, né? Com um tom, pouca vivência, tem tantos resultados? Basicamente, faço semana que vem 35 anos... Perdão, tem que ter corte, né? Não, não. Pode ser tranquilo. Eu faço os 35 anos, já fiz no caso, né? Por causa da gravação eu me perdi aqui na data. Sim, sim. Fiz 35 anos, sou pai do Augusto e pai da Thayle, esposo da Thaynara, filho do seu Valmour e da Dona Isabel, irmão da Grazi, né? Cunhado Maicon e os meus sobrinhos, o Lucas e o Pedro. Então, minha família é bem pequena do meu lado, né? E minha sogra, meu sogro, meus cunhados. Eu sou muito familiar. Profissionalmente, né? Empreendedor social. Por que eu uso esse termo? Porque, até então, as APAES e as instituições sempre foram vistas como pedintes. Não tinha, assim, um trabalho voltado para o administrativo. Realmente, uma empresa que precisa de valor financeiro, precisa ter um capital de giro, ela não tem lucro, ela não tem divisão de sobras, mas ela tem que ter uma margem financeira para ela poder investir e até se ariscar no mercado que nós estamos hoje. Então, sou pai de família, trabalho na... Sou apaixonado pela APAE e hoje, então, vereador também da cidade. Resumindo, em poucas palavras, quem é o Alexandre? Conta um pouco para nós como é que começou a tua carreira profissional desde até chegar o dia. Vamos falar, então, vamos lembrar lá dos seis anos. Eu vou falar, minha família, até eu falava puxando em off, eu fui um do primeiro da minha linha do Suhara, da fase da casa do meu pai, a ter faculdade. Então, na minha família hoje, a primeira pessoa que se formou no nível superior foi a minha pessoa. Mas para chegar na faculdade, eu falava que eu nunca quis fazer faculdade. Lá com seis anos, meu pai plantava aipim, vendia para a Ficularia dos Santos. Então, pequenininho, nós íamos domingo para Ossa, ajudava a carregar no monte. Já aprendia que, realmente, hoje seria serviço escravo, mas é mais fácil o filho estar com o pai que sozinho em casa. Lá pelos 12 anos, então, vamos pular um pouco a fase, comecei a trabalhar de servente de pedreiro. Então, meu pai construiu umas casas de aluguel e eu ajudava. Claro que eu já tinha um porte um pouco mais forte, ajudei como servente de pedreiro. Aos 13 ou 14 anos, fui empregado, destaque da Fribon, vendia picolé. Meu pai falou que eu queria sempre comprar um ar comprimido, coisa de piazão. Quer dizer, tem que buscar dinheiro. Fui vender picolé, vim lá de Delberge, eu gosto de contar essa história para todos. Tanto é que um dia a Nádia me homenageou, eu tive sorte, ela emprestou carinho de picolé para a gente levar na Pai. E o mais legal é que estava cheio de picolé para dar para os alunos. Então, tenho muito orgulho de dizer que um dos primeiros emprego formal também foi a venda de picolé. Cheguei no Altamiro Schlin, na empresa de porta, aos 15 anos e trabalhei até os 21 anos. Então, a minha fase, assim, laboral que eu trabalhei, né? Aos 21 anos, eu lembro como se fosse hoje, ganhava lá na casa dos seus 700 reais. Feliz da vida, tá? Já tinha conseguido a minha moto. Eu ia com o que eu ganhava, fazia hora extra de sábado, ia para o ponto chique, ia para a flash dance. Tinha uma vida estabilizada. Naquele momento, chega o seu Ivo Pofo, saudoso, em memória, né? Lá na garagem, eu lavando um gol quadrado que eu tinha na época, ele falou, Alexandro, a Pai está precisando de uma orelha seca. Um rapaz que ajuda nisso, no administrativo, tem carteira, enfim, eu preciso... Porque ele era o presidente. O presidente, na verdade, é voluntário. E ele acaba tendo outro segmento profissional, enfim. Então, ele é presente, sim, o presidente. Eu tenho orgulho de falar, porque eu vou falar de todos no decorrer da noite, né? Se assim for possível. Mas naquele momento, ele queria alguém que ajudasse a direção a fazer promoção, fosse no banco. Um auxiliar administrativo, vamos falar no português. E aí, ele fez a proposta, era menor do que eu ganhava hoje. Daí, ele falou, queres, Alexandro? Cara, muito medo de ir a subir. Porque a minha vida, ela estava confortável. Aquele negócio que tu estáis na zona de conforto, né? Falei com o meu pai, falei com a minha mãe. E como estou aqui, eles olharam para mim. Filha, tua oportunidade apareceu. Vai. E por mais que dá errado, tu vai voltar. Mas se tu for e nunca tentar, tu vai se arrepender da tua vida inteira. Aqui, eu vou citar o nome da... A próxima história da Suzana da Cunha. Cheguei na Regina Febrim, né? Jaci Cabral, que foram as pessoas que me acolheram, né? Estão na PAI ainda. Magre e sela, 71 quilos. Com mais cabelo, né? Cheguei na unidade. Assustado. Sinceramente, muito assustado. Eu pulei uma fase, que a primeira vez que eu conheci a PAI, que eu falei puxando em off, foi quando eu trabalhei... Eu fui... Fiz também tecnologia em... A manutenção de computador eu fiz. Pelo Senac. E eu fui fazer um estágio com a ENIAC na época. E fui lá na PAI armar um computador. Então, foi a minha primeira vez que eu pisei na PAI. Foi lá em 2005. Mas nunca imaginei que eu voltaria. Então, só esse off. Sim. 2008, em fevereiro, chego na PAI. Aí, apresenta um, apresenta para o outro, uma salinha. Cara, vou te dizer que eu passei um ou dois meses bem difíceis da minha vida. Acostumado a trabalhar oito horas por dia, um ritmo empresarial. Tu sabia o que tu fazia, né? Não tinha desafio. Eu cortava a porta, botava a lâmina. E era isso, né? Tu chega, tu olha para aquele computador, para aquele papel. Cara, meu primeiro computador eu tive acesso com 17 anos. 17 anos. Eu não tinha tanta acessibilidade informática. Eu não tinha celular. Então, assim, era uma coisa bem nova. Parece que faz muito tempo, não. Esse boom tecnológico é nos últimos cinco, há oito anos. Mesmo que a gente é novo, a gente não pegou essa evolução realmente, né? 96, os caras andavam com um celular, né? Que dava para carregar numa mala, vamos botar assim, né? Cheguei na PAI. A Suzana, não nos conhecíamos, ela falou, Alexandro, tua oportunidade de começar a assinar a PAI, vai se fazer faculdade. Eu disse, mas como a PAI fornece a faculdade? Por Deus, tá? Cheguei lá, não, vou fazer faculdade de administração. Era o que tinha. A Unidave tinha aberto o curso. Seu Altivo Schlin, presidente do campus. E o reitor da época, acho que é o seu Vig, não lembro bem de memória agora, ele falou, se não tivesse 60 pessoas para fazer a faculdade, ele não abria o curso. Nós fomos chamados para ser os laranjas. Que era para fazer a inscrição e desistir no mês subsequente, como estou aqui. O que eu pagava da faculdade era quase o meu salário inteiro. Então, eu pensei, cara, eu acabei de sair ganhando, né? Fui para uma coisa nova, não sei se eu vou aguentar, vou gastar tudo na faculdade, não eu, né? Fui pensando, era escar demais. Meu pai me chamou novamente, minha mãe, que estão, né? Esse programa também quero homenagear eles, cara, tu tem que lembrar a tua raiz, né? Para o filho. Na época eles me deram o dinheiro que eles ganhavam numa casinha de aluguel para eu fazer a faculdade. E os quatro anos me pagaram a faculdade inteirinha. Isso aí para mim, eu acho que foi uma das coisas que me motivou realmente, né? A estudar, tu és financiado, cara. Aí eu pensava, como é que eu vou retribuir aos meus pais? 2012, fui, né, me formei com mais 21 pessoas conhecidas no município. Dos 21 que se formaram, se eu não me engano, eu tenho a lista ainda, 16 ou 17 eram os laranjas que se formaram, que não entraram para concluir o curso. Mais de 80%. Ganhei o troféu destaque e a medalha de honra do Conselho da Administração. Traguei para os meus pais. Ali eu senti que, na verdade, né, a missão dada é a missão cumprida. A oportunidade. Claro que em 2012 eu já administrava a escola. Em 2011 eu tive essa oportunidade, né, através do seu Cosmo Dalpiaz, Oriana Filagrana na época. Fizeram esse convite para mim, para assumir, então, integralmente, tanto a parte pedagógica, quanto a parte administrativa. Vou citar aqui uma pessoa muito importante nesse momento também. Coincidemente a sogra do Fred, a Dona Arlete Ave Pereira. A gente tem que falar os nomes, né? Era a orientadora pedagógica, né? Ela falou, vamos, Alexandro. Tu entendece? Substituí a Ivanir Dalponte, que cumpriu ali seus 25 a 30 anos de APAI. Missão não era fácil, gente. 24 anos de idade. Tu entendece? Mas nem estava formado ainda. E tu olhava para aqueles profissionais 30 anos de careira. É. Cara, eu vou te dizer assim, muitas vezes a gente pensa, não, o cara é empreendedor, só que emprega muita gente, tem muito capital, mas existe o desafio social, que é o terceiro setor, que ele ainda não é bem difundindo. Se tu sair daqui desse programa e perguntar, Narua, o que é o terceiro setor? O que é o primeiro, o que é o segundo, o que é o terceiro? As pessoas não vão saber responder. 90% acha que a APAI é do município, é do estado. Então, assim, é muito difícil, né? Daí tu pensa, essa composição toda. Tu pega o pessoal todo o que sabia, né? Melhor, talvez, do que eu, pedagogicamente, né? Como assumir esse desafio. Novamente, sair da empresa. Estava me formando na faculdade. Mais um desafio, vamos adiante. Sabe por que eu consigo dar esses passos? Porque a APAI tem um grupo muito forte. Eu entrei na escola, vamos botar, 14 anos. A APAI tem 47 anos. Então, eu já entrei com 33 anos. A APAI já tinha uma estrutura bem bacana. Tinha profissionais, alunos, enfim. Naquela época, ainda atendia Ibirama, né? Que hoje não atende mais. Então, assim, para mim também não foi aquele, né? Naquele momento, eu não estava pisando em ovos, né? Tinha já um pessoal engajado, já. Bem por aí. Daí assumimos o desafio e estamos aí até hoje. Eu vou resumir, né? Como eu não quis fazer a faculdade a primeira, hoje eu estou indo para a minha quarta graduação. Sou formado em administração, com ênfase em marketing, né? Sou licenciado em matemática. Fiz especialização em educação, diversidades e redes de proteção social, que é exclusiva para a APAI, para conselhos municipais. É a política pública, né? Por isso, também, questão de vereador, né? E, por fim, estou cursando educação especial, que é uma das metas, né? Tu ter realmente o teu canudo naquilo que tu escolhe como missão de vida, né? Sim. Acho que, basicamente, é isso. Iniciei lá, né? De servente, trabalhei na divina de picolé, passei, então, pela fase de empresarial e hoje, há 14 anos, estou como empreendedor social. E, dá uma faladinha aí para o pessoal aí, aproveitar que nós estamos no mês de agosto, falar um pouquinho sobre o agosto laranja. Boa, Fred. As APAIs, elas hasteiam a bandeira da prevenção das deficiências. Em 2012, foi feito o programa de prevenção nacional, onde cada APAI, né, das suas 2.200 que tem em todo o Brasil, elas têm que trabalhar a prevenção, principalmente, em agosto. Agosto, além de ter o mês, né, a Lilás, que é da questão relacionada à mulher, né, foi feito o agosto laranja. Aqui em Getúlio, nós temos a lei 3.160, que ela vem trazendo dia 21 a 28 de agosto, a semana municipal da prevenção das deficiências. O que seria isso? As escolas, as empresas, as pessoas, pararem pelo menos uma semana por ano para enxergar ao seu redor como as coisas vivem mudando e como tem coisas especiais, coisas diferentes, coisas que a gente não se habitua a conviver, né? Hoje, andando pela cidade, eu vou fazer essa fala, teve uma pessoa que mencionou para nós, Alexandre, tu fala na rádio, volta e meia, você está na rádio da cidade, na Câmara de Vereadores, você falou que esse ano a APAI avaliou 30 crianças, você tem 121 crianças, de onde vem tantas pessoas com deficiências? É uma pergunta que eu escutei hoje, né? O que eu mencionei para a pessoa? Getúlio vem crescendo população anualmente, a olho, né? Tu vê que um ano fala que tem 16, outro tem 17, tem 18, chegamos aí mais de 20 mil pessoas. Com 20 mil pessoas, vem desemprego, vem pobreza, vem evolução também, que a gente tem construções muito, né? Eu acho que cidades maiores, no qual não tem tanto prédio que nem Getúlio ultimamente, né? É verdade. O nível de caro, tu passa nas garagens, em cada casa tem dois caros. Sim. Então assim, cresceu muito, só que com isso também, vem a pessoa com deficiência. Sim. Porque ela está atrelada à evolução social. E mais do que nunca, fator orgânico, se tu vê a alimentação da pessoa, nós somos todos ansiosos, né? Quando a gente é chamado para um compromisso, pelo menos eu, né? Tu meio que tu imagina, fica pensando, tu meio que idealiza. Cara, isso tudo mexe com o nosso globalizado, esse WhatsApp, esse Facebook, né? Se toca lá de noite, o acordo quer responder, então a gente vive um mundo acelerado. Nós não estamos vivendo o momento, nós estamos pensando no amanhã. Então isso tudo faz que as pessoas se acelerem, mudem, não se cuidem, e consequentemente, né? Vem aí as situações da saúde. Falar também que essa pandemia que a gente está vivendo, um dado que me chama muita atenção, muitas pessoas falam que é golpe político, que é isso, que é aquilo, mas se vocês verem um dado que quase não aparece, nós fomos pesquisar, geralmente quando a mulher na gravidez, ela contrai o coronavírus, as crianças estão nascendo com deficiência. Tinha o Zika vírus, não tinha? em 2017, em 2018. Acho que esse era o nome, também aconteceu. Cara, tudo soma, o fator orgânico, as mutações, e vou te dizer que a pai de Getúlio, lá em 2012, 60 crianças, quando falo criança, é do zero ano ao adulto, vamos falar pessoas especiais, 60, hoje 121, e menos aí de 10 anos dobrou a população da nossa escola. Por isso que a gente luta, luta, busca, e tenta prever a pai para aqui em alguns anos, porque o que seria da pai se não tivesse conforto para oferecer para os seus alunos? Com certeza. E hoje, hoje a gente está, a nossa equipe está desfalcada, então a gente vai trabalhar um pouco de outra forma, a gente recebeu bastante perguntas do pessoal de casa, no Instagram, a gente abriu o caixinho de perguntas, o Alexandre também recebeu, então a gente vai passar para essa parte e depois a gente vai automaticamente dar uma quantidade de uma longa conversa aí. Fred, se tu me permite, sabe o que é legal que tu acabou de falar que não pode deixar passar? Eu quando vi as pessoas gravando esse programa, antes que a gente abriu as perguntas, a gente achava que tudo, como o mundo é um sistema programado e não é, gente. É tão legal tu estar aqui tão natural, tão leve, e as coisas vão acontecendo naturalmente. Eu sei que uma das pessoas que edita os vídeos ao professor Fabrício, não sei se vocês usam o nome. Sim, é o Pandel. Vocês já divulgaram isso no ar, se eu não estou fazendo. Sim, sim. Ele é nosso professor e ele falou para mim, cara, que é só tirar algumas coisas, realmente vai para o ar o que acontece aqui. Sim. E é isso que o Brasil precisa de verdade. E eu chegar aqui, o programa mudou um pouco hoje a rotina, é a diversidade, a gente está incluindo, né? É, às vezes tu está até desacostumado com entrevistas, né? Sim. Entrevistas. Mas isso, na verdade, o podcast, ele foge um pouco daquela linha de entrevista que tem um script, tem um... Não, a gente é um bate-papo, é uma conversa. É uma troca de informação. E o cara pensa, pô, não tem roteiro, será que vai dar conversa? Cara, dá mais do que o cara se... Sabe se... Porque, cara, o cara vai falando e vai falando. Cara, isso vai... Quando já passou 40 minutos, uma hora... E é isso aí que eu queria enaltecer. A pessoa que nos assiste agora, que vai assistir até o final o nosso programa, ou enfim, o nosso bate-papo hoje, cara, não deve parar por aqui, né? Você falou do Agosto Laranja, eu fui me perdendo na conversa, não deve parar por aqui. Como eu, Alexandre, trabalho na escola, tem mais trinta e tantos profissionais, tem o pessoal da Pai de Birama, de José Botei, de Vítima Arsum, de Apiúna. Gente, entra nesse mundo especial, e ajuda as pessoas. Realmente, o aluno com deficiência, vamos falar assim, com uma limitação intelectual ou física, cara, tem uma carência emocional gigantesca. Eu vou falar que me emociona todas as vezes que a gente acaba falando disso, que as pessoas, muitas vezes, só se interessam por isso quando acontece na família. Sim. Só que as pessoas não param para pensar que tem pessoas que são adquiridas, não são congênitas. Congênitas é quando tu nasce, adquirida é quando tu adquire erro de medicação, sofre um acidente, perca de massa cefálica. Sim. Cara, tu pode precisar da Apai amanhã. Então, comunidade, depois a gente vai falar dos resultados, das promoções, a Apai aqui é muito bem assistida pela comunidade. Mas uma dica que eu vou falar antes de nós irmos para a pergunta, talvez chegue lá. Cara, não espera precisar para conhecer a Apai. Sim. A Apai, realmente as pessoas deveriam saber de Cabo Arabo o que ela faz no seu município. Assim, as pessoas aprenderiam a respeitar mais a pessoa com deficiência. E é até bom falar disso, porque ainda tem muitos, eu, pelo que, eu não entendo muito, né? Mas ainda tem pais que negam, né? Pô, às vezes o filho tem uma dificuldade, uma, entre as, uma limitação. Isso, isso. Não, meu filho, não, meu filho. Sabe, mas não é, isso não é um problema, é melhor tu buscar uma ajuda, sabe, ter um acompanhamento melhor, específico e especial para isso, do que tu negar, né? Tu queres ver o que tu acaba de falar, aconteceu isso ontem. Eu não posso mentir, quando eu falo ontem a gente está no temporal, né? Não, mas hoje é hoje, então pode isso. Vamos comentar, aconteceu essa semana então, uma mãe veio na escola procurar a Apai. Olha, isso aqui é legal levar junto, tá? A criança já passa de um ano, mas ela está desde os seis meses buscando lá em Rio do Sul atendimento particular. Eu não vou falar o nome com todo respeito, mas eu gosto de citar esse caso, se você está me ouvindo, que é legal compartilhar com os demais. Ela faz ali mais de meio ano, ela gasta mais de mil reais por mês para levar um psicólogo e um fono de ólogo. Quanto custa a Apai? Nada. Só que a Apai, os seus profissionais, fono, físico, TO, assistente social, psicólogo, neurologista, eles trabalham somente com deficiência. Vivem se capacitando, buscando, trocando, inovando, e eu levo lá para um outro município, gasto mil de atendimento, meu tempo que eu saí do município, risco de estrada, deslocamento. e sabe o porquê? Falta de informação. Sim. Foi um caso que me chamou muito a atenção e o que eu tento falar, gente, quanto mais nós entendermos realmente o que a Apai faz, que não é um depósito para pessoas com distúrbios, vamos usar esse termo, que era usado, que é um lugar para deixar a criança, para o Apai ter uma vida social. Cara, isso aí era muito. E um dos trabalhos que eu mais gosto de falar, que foi o que eu me formei, que foi na publicidade, no Martin, é tornar ela aberta para a comunidade. A Apai, ela sempre foi exemplar, mas internamente. Isso é uma coisa que quem nos acompanha sabe do que eu falo. Ela foi exemplar, só que ela ficava para ela. E quando nós chegamos lá, cara, se tu for ver, eu tenho essas fotos que daí tu pode comprovar, os muros eram de tijolos. Quando nós assumimos, tira os muros de tijolos e bota a grade, bota a muro de cerquinha, de alumínio, tu não pode vetar que as pessoas entram. Claro. Tu entende? Era uma coisa assim que meio que para fechar e não é essa. Nós chegamos a fazer a Apai de braços abertos, onde a comunidade viria na Apai. Desfiles da Apai, vocês já viram triste? Não, é alegria. Claro que sim. Tu entende? Ali a gente vive uma felicidade, invejável, vou usar um termo bom. É isso que a gente faz todos os dias. Quem acompanha nas redes sociais, vê a gente na praia, vê no Beto Careiro, temos outro passeio programado. E é isso que eu queria trazer. Além de todo o atendimento técnico, que é profissionalizado, desde a parte técnica até chegar no professor, até o motorista, que ele vai nos cursos, ele é humanizado, servente, cozinheiro. Cara, é uma grande engrenagem com vários dentes, né? É uma imprensa. Que faz a... Entende? E a comunicação. Só que quando a gente foi para a rua, realmente dizer, Apai existe e ela é posicionada assim, ela tem missão, ela tem visão, tem foco e tem estrutura. Cara, realmente mudou. As pessoas chegam lá na Apai e conhecem a administração, o prédio da frente, a secretaria. Entram, olham o corredor, dão uma volta, olham as alas de cima. Chegam no ginásio, chegam na piscina. Isso aqui tudo é a Apai? Eu falo todos os dias. Não importa o tamanho da casa, importa o tamanho do amor que reside dentro dela. Sim. E nós vamos falar que por mais estrutura que a Apai tenha, só que o atendimento que a Apai oferta gratuitamente, ah, mas vocês não vendem rifa, não fazem pedágio, não é de graça. Mas o Apai não paga mensalidade. Entendeu? É um ajudo comunitário para ajudar aquela instituição. Então, assim, realmente, se as pessoas se interessarem pelo tema, que nós estamos no Agosto Laranja, que momento oportuno para fazer essa entrevista, entrem na rede social do Instagram, Facebook, entendam realmente o potencial, não somente da Apai, mas da rede que trabalha com a pessoa com deficiência e pergunte o que eu posso fazer para melhorar esse cenário. E não estou falando só financeiramente, são as atitudes, né? A gente vai ter aí um mundo, tenho certeza, já é muito mais inclusivo. Sim. Só que a informação que faz a coisa bonita, no caso. E quanto mais informação, melhor, né? E nós não vamos nunca cansar, né? Nós vamos aí, se a gente tiver essas oportunidades que nem hoje no microfone, de estar levando a Apai no peito, que eu tenho uma homenagem, onde a gente for, tem que acontecer. É isso aí. Vamos pegar um líquido para dar uma hidratada aqui na garganta, né? E vamos... Vamos às perguntas aqui. Primeira pergunta aí, ela é um recado, é uma pergunta, ao mesmo tempo, bem extensa. então... Vamos lá. Quem deixou aí uma pergunta aí foi a Tainara Vanelli Sushara. Boa noite, meu nome é Tainara Vanelli Sushara e eu sou a esposa do Alexandro. Também quero falar um pouquinho. Estando há quase 14 anos em frente a uma instituição, tão honrosa quanto a Apai, vejo mais do que ninguém o quanto você busca o melhor para os alunos, seja criando projetos de melhorias para a escola, viagens, interações. Você está sempre atrás de recursos e resultados. Minha pergunta é, qual a sua motivação? O que te faz acordar todos os dias e querer sempre mais? Cara, é forte, né? A primeira com a esposa, daí tu me quebra. Para começar bem, né? Cara, eu vou te falar assim aqui. Apai me montou o meu mundo, o meu divisor de águas. Tanto é que eu conheci minha esposa através da Apai. Minha esposa é professora da Apai de Apiuna. No caso, hoje está, licença maternidade, mas trabalhou lá. Cara, português, né? Bem direto, assim, indo claro. O que me motiva todos os dias é a riqueza que a gente tem no nosso corpo, na nossa mentalidade, é acordar realmente com o pé direito e saber que cada decisão, qualquer fala que eu fazer naquele dia vai mudar a vida de alguém. Eu tento sempre estar num alto astral, só que as pessoas que trabalham comigo sabem que eu sou muito transparente, quando eu não estou bom, eles olham. Percebem? E assim, só que eu vou te dizer, o que mais me motiva é aquilo que eu falo em todas as oportunidades. Qual a Apai que eu quero para mim? Sim. Cara, assim, eu falo para o seu Quinis, que é o nosso presidente, né? Eu não trabalho para o seu Quinis ou para a diretoria. Eu trabalho realmente pelos alunos da Apai. Porque se não existisse aluno, não existiria associação. Não precisaria. É o que nos faz. Nós temos que entender que as decisões são técnicas e não políticas ou interesseiras, né? E isso que tu faz. Quando tu chega na escola, vou dar o exemplo da Isolde aqui. A Isolde é a aluna mais velha da Apai. Só 47 anos, a idade que a Apai tem. Quando a Apai surgiu lá em 74, tinha 12 alunos e dois professores, né? Maria Maraldi foi a primeira professora da Apai. E a Isolde estava na turma dos 12. A Isolde, todos os dias, nunca falta estar na Apai. Nunca, para quem conhece. A Isolde, né? Ela vem para a Apai. E recentemente, né? A gente conseguiu, então, ampliar o serviço. Estamos atendendo os alunos na piscina. Cara, esses dias daí a gente teve esses problemas de enchente, de frio, e a piscina não aqueceu. Aí nós falamos, ó, Isolde, hoje não vai ter piscina. Não vai ter? Vai ter? Vocês não querem? Nós tivemos que levar a Isolde lá na piscina para mostrar que realmente a água estava... Que motivação mais eu quero, cara? Se eu vejo uma pessoa com a idade que a Isolde tem, não chamando de velha, mas de... Experiência. Não, e é uma... Tu imagina, se ela passou 47 anos ali, cara, tu tem que todo dia fazer algo diferente. Eu tento de... Vamos falar assim, não é competir, como é que é... instigar o aluno a ver o novo, né? Desafiar, desafiar. Nós pintamos a Apai toda colorida. Fizemos aí que nem as vilas, né? Vila Flor da Esperança. Fomos lá, fizemos a piscina, fizemos o parque, a Academia de Ar Livre. Está vindo agora, nos próximos dias, um parque todo adaptado para os alunos, através do projeto do FIA. Ginásio. Cara, assim, né? Viagem. E daí nós anunciamos essa viagem que vai para o Eco do Avencal, lá em Timbó, que é uma viagem educativa. Cara, só se fala disso na escola. É isso que motiva, tu entendeu? A Pai sempre tem datas. O tempo passa assim, ó. Aham. Quando... Ah, quem vai ter em setembro? Sete de setembro tem jogos? O que tem em outubro? Cara, a gente... Dezembro, encerramento, novembro, abril, né? Tem autismo, maio, dia das mães, e geralmente era o pedágio. Junho era... Cara, a gente tem data para tudo. Sim. E a coisa é tão gostosa que a coisa é ordenada, mas sempre é diferente. Sim. E o que me motiva realmente é isso, cara. Tu não tem como cansar. Eu até trouxe esse livro junto para lembrar de uma frase que eu escrevi há cinco anos atrás. Eu participei de uma antologia que me convidou como profissional para falar sobre a Pai em quatro páginas. E hoje, lendo ele, eu lembrei que eu falei que desde que eu comecei na Pai, eu parei de trabalhar e comecei a aprender sobre a vida. Isso é bem fato, tá? Parei de trabalhar e comecei a aprender sobre a vida. Porque a gente aprende muito com eles, cara. A gente vai jogar um dominó e... Ah, tu vai lá jogar um dominó para matar tempo. Não. Para tu ter o convívio com... Eu entro no mundo deles para conseguir entender realmente o que é a pessoa com deficiência. A faculdade, ela é importantíssima. Entender, ler sobre deficiência, entender a tipificação, entender quais são... Mas tu conhecer a pessoa na prática... Não é, companheiro? Você tem ex-audi, tem mais de 121 alunos, né? Cada um com o seu jeito, cada um com a sua experiência, né? Mas realmente é isso que me motiva. Tu olhar para o aluno tanto tempo lá dentro da escola e sempre contente. Nós que temos tudo, visão, audição, caminhamos, somos independentes para a vida diária. Se nós não conseguimos entender que a gente tem uma missão, cara, tem que pedir a conta, realmente, hein? E plantar e pin, voltar para as portas. Quando eu parar de me desafiar, desafiar o que eu acredito que é fazer mais, 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 não estarei mais na PAI. A não ser que alguém me mande morança também, né? Porque eu sou... Eu sou um funcionário, não sou um funcionário público, né? Sou um funcionário contratado, não sei se eu falei isso, contratado pela PAI, através do regime seletista, né? Então, tem os riscos, no caso, né? Então, também eu provo para as pessoas que me contratam que vale o valor que me pagam, né? Então, isso também é uma das motivações, provar que o cara tem resultado, né? Pelo que faz. É isso aí. Vamos lá. A próxima pergunta. Vou ser mais curto nas respostas. Não, não, cara. Tem que ser... É, meu, o tempo nós temos. Isso aí, pessoal aí... Quando o papo é bom, em tempo nenhum é demais, né? Vamos lá. A próxima pergunta aí é da Laís Pereira. Não conheço, né? Quais os projetos pretendem ainda trazer para a PAI? Cara, a gente se desafia, né? A projeção que quando eu assumi lá em 2011 a direção, a gente fazia reuniões com mais frequência com a diretoria, né? Principalmente quando foi feita a piscina e tal, né? Aí agora com a pandemia a gente distanciou um pouquinho porque a nossa diretoria quase toda também tem idade, né? Sim. Então tu se obriga a cuidar. Mas um dos projetos que a gente pode adiantar, né? Para a escola que está para acontecer agora em novembro é um transporte adaptado que já foi anunciado numa rádio. Vai vir um micro-ônibus com elevador para dar mais acessibilidade no deslocamento. É um dos projetos. O outro projeto que a gente tem agora, né? Que eu acho que vai ser o que vai ser o divisor de águas no atendimento da PAI. Isso aqui é bem legal o que ela pediu porque a turma que ela trabalha, a Laís, né? A Laís é professora da PAI. A estimulação essencial a estimulação precoce atende pessoas de zero a seis anos. Geralmente crianças que têm atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. O que que significa? Problema físico, de fala, de andar, né? De mais físico do que intelectual geralmente associado ao autista. Essas pessoas elas não chegam a frequentar a PAI muitas vezes depois dos seis anos. Elas vão incluídas no ensino regular têm a vida normal. A PAI só faz aquela estimulação forte para ela entrar no ritmo normal e continuar a sua vida adiante. Só que isso já desde 2012 isso era para ter sido atendimento e não permanência na PAI. Só que como a gente é cidade de interior os pais trabalham geralmente tudo em empresa e tal e tal a PAI foi levando. Chegou a pandemia ao estado que é a fundação catarinense é o que cede os professores para a PAI. Nós seguimos diretrizes do estado mesmo que é privada. Falou, não vocês vão fazer atendimento e nós mudamos esse ano, né? Vou falar qual é o projeto agora resumindo. Então, hoje o aluno até seis anos ele recebe neuro, psicólogo, professor, atendimento. É que nem for numa clínica particular. Ele tem 30 minutos de professor, 30 minutos de fono, 30 minutos de físio. E qual foi o grande projeto então que nós vamos fazer? Nós estamos fazendo um centro de atendimento especializado. Já temos lá na piscina a piscina térmica, né? Com seus vestiários. Em cima da piscina nós temos uma integração sensorial que é o que tem muito hoje, né? De ponta para trabalhar com autistas que trabalham equilíbrio, movimentos no ar, né? Que são ali, né? Nós temos uma sala de audiometria avaliada de mais de 50 mil reais para fazer testes audiométricos. Estamos agora com um projeto aprovado. Está na prefeitura, está empenhado no governo do estado 200 mil reais. Era para ter começado já em julho, mas todo mundo sabe que dinheiro público, né? Se anuncia numa data, espera mais uns seis meses, está no lucro para começar, né? Nós vamos fazer uma construção nova em cima da garagem das vans da escola. Nós vamos fazer uma construção no mesmo andar, no segundo piso. Nós teremos mais de 400 metros quadrados para atender com o fisioterapeuta, com o terapeuta ocupacional e com o fono e com os professores com uma sala de espera para os pais. Então é um atendimento humanizado e todo um centro realmente para infantil. Esse é o projeto mais bacana que a gente tem. Escride, ele vai viver a realidade. O que está faltando? A caneta do governador do estado. O projeto está lá, já foi inscrito, já foi orçado, já tem engenheiro, só falta ele dizer assim, manda os 200 mil. Então o que eu posso falar para agora é esse realmente esse atendimento diferenciado para esses alunos até seis anos. O local, o atendimento já recebe, né? Melhorar a estrutura e o transporte adaptado. Os demais para frente, eu tenho um hábito que eu não conto, né? Sim. Mas eu vou contar essa então. Nós estamos para trazer para a PAI ainda esse ano. Já escrevi o projeto também, já foi protocolado. uma das salas de informática mais modernas do Alto Vale do Itajaí. Poxa. Como é que o Fred, ele trabalha com isso, né? Então se eu agora estiver mentindo, tu vai ter que me corrigir. Nós estamos para comprar uma mesa de alfabeto para alfabetizar alunos. A mesa, ela custa 25 mil reais. Ela trabalha, tipo, ela tem peças que ela trabalha com o computador. Tipo, o cara vai lá na tela para explicar, tem uma tela que nem essa. Tem uma palavra. Embaixo tem um leitor, o cara pega a pecinha do quebra-cabeça, quando era, a própria tela fala, não é essa peça. Ela é uma mesa interativa. Sim. Cara, daí tu bota seis alunos ali, tu não está trabalhando com quebra-cabeça manual. Tudo e... A segunda aquisição, junto com esse projeto, é uma tela, ela é com um toche, né? Aham. Tipo, tu vê nas grandes emissoras que os caras, né? O aluno, ele vai trabalhar direto na tela. Isso é uma televisão, né? É uma tela interativa. Aham. E junto é para vir também uma lousa digital. Legal. Com uma projeção de teto, daí os alunos não conseguem com a tela, eles vão poder com uma caneta escrever na parede, né? E junto com cinco computadores novos com adaptação com... Que é o teclado coméia, que é para a pessoa que tem... Que ela é cega, então ela é em alto relevo, ela é maior, com o mouse, com o clicador. Então, assim, é 96 mil equipamentos de informática. E está lá, tá? Já passou a terceira fase. De novo, só falta a caneta. Então, os três próximos projetos, melhorar o transporte, melhorar a informática, que é hoje o mundo globalizado. Sim, é para a digital, né? E trazer realmente... O atendimento nós já temos de excelência, só falta a estrutura, né? Para concluir. Eu acho que... Para hoje... É essa o nosso... Tem mais alguns lá na gaveta. Não, mas legal. Já é novidade aí. Já tem um... O pessoal que... Caramba. Que vai estar assistindo o programa já está pegando em primeira mão aí esse... É, e é o primeiro lugar que a gente está divulgando, cara. Assim, é... E está lá, né? Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o projeto, sobre as fotos... Isso é legal, cara. E vai que alguma escola que está assistindo aqui tenha interesse, cara, a gente compartilha o projeto, tá? Que ninguém... Quem não cria, copia. E eu uso isso na minha vida também. A gente ganha muita coisa pronta para... Sim. Adapta para a nossa realidade. O que não é bom, não usa. O que é perfeito, tu usa. E vai, né? E se for para ajudar o próximo, né? Então não tem... Com certeza. Próxima pergunta, também da Laís Pereira. Qual foi o maior desafio que a PAI enfrentou durante a pandemia? Cara, eu acho o que todas as escolas enfrentaram. Fazer as famílias serem conectadas. Nosso maior desafio, então, foi a comunicação com as famílias. Os professores passaram também pelo mal bocado. Sim. O professor, na sua fase de alfabetização, né? Na própria faculdade, geralmente... Isso é fato, pode ser feito uma pesquisa. Geralmente, ele tem até dificuldade de escrever o seu próprio trabalho no computador. Mas para falar, para escrever no manual, o cara é fera, tá? Não estou... Então, tu imagina, de repente, agora, tudo que tu faz tem que ser numa mídia digital. Sim. E hoje, daí, tu vai jogar na internet. Já não pode ser qualquer celular. Depende como tu grava, dá chiaço. Aí, vem aqueles editores que tem no celular, que é uma M, né? Porque ela trava tudo, se tu não tiver memória para ir. Então, eu acredito que começa pelos professores conseguir ter equipamentos, né? E também o dólar disparou quando chegou a pandemia, nada mais era barato. Notebook foi para 5 conto, né? Sim. E não gerações que nem... É os de 1 ou 2 mil foi para 3 ou 4. É. Então, assim, isso foi uma situação que a gente sentiu, assim, dos professores conseguirem entrar nesse ritmo da globalização. Segundo, olha a motivação do professor, agora, falando, né? Sim. Ele fazia as atividades semanais, mandava naquele grupo do aluno e poucos davam o retorno. Aí, tu imagina, toda semana, tu cria a tua atividade e tu não tem retorno. Entendeu? Aí, as pessoas podem dizer, mas os caras eram pagos para fazer isso. Mas não existe termômetro se tu não tem resultado, no caso, né? Sim. Então, essa fase de globalizar a família, conectar conosco... Nós fazíamos desafios, se você buscar no YouTube da Pai, tem vários vídeos bacanas, tá? E lá tinha o desafio do Dia do Índio, tinha o desafio Caipira, ele fez alguns desafios para tentar... Nesse momento, as famílias participavam, tinha prêmio, e a gente conseguia fazer essa ponderação, né? Sim. Só que o que melhorou? Então, ela falou qual foi o maior desafio. O desafio foi a comunicação realmente com eficiência, não fazer de conta. Eu acho que o Mando Vitor faz, tu assiste e... Bacana, fechou o mês. A excelência do atendimento, ela se perdeu bastante. Ah, sim. E um desafio muito grande, cara, que nós paramos aí no... Desculpa, eu dou o eu explico o cara, né? Um desafio muito grande que a gente tem é que a Pai, geralmente, para as aulas em dezembro, ela volta em fevereiro. Por incrível que pareça, um mês o aluno regrebe, porque ele sai da rotina que ele está habituado. Tu imagina um ano e meio. A Pai, em fevereiro desse ano, ela já voltou. Só não voltou os professores que têm comorbidades, né? Os professores do grupo de risco. Mas nós voltamos aí de 121 alunos, que são 30 dos pequenos e 80 dos adultos, vamos usar assim. E nós estamos aí com 60 alunos. A gente voltou quase... Só dos adultos e a integração... A gente está com 20 alunos que não está vindo para a Pai, assim, de tudo. Então, a gente voltou praticamente todos, né? Vamos falar, o desafio foi esse, comunicação. E o que melhorou? Cara, era um quebra-cabeça para mandar bilhete para as famílias. Porque a Pai, não sei se vai ter uma pergunta que nem essa, mas se tiver, a gente pula, eu vou responder junto com essa da Laís. A Pai, ela não é por séries. O cara não vai no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Não é séries de alfabetização. A Pai é idade e deficiência. Nós temos do 0 ao 6, daí do 7 aos 14, 14 aos 21, aos 22, depende se ela é leve, moderado, severo. Fica na Proal, que é atividades laborativas. Vai para o ocupacional, que tem menos coordenação, menos resposta. Vai para o serviço de convivência, quando não tem parte pedagógica, só mais humanidade. Você tem um olhar todo. E faz bilhete para isso tudo. Mas tinha que fazer um bilhete para cada turma. Olha a comunicação. A gente escrevia o bilhete, outra pessoa cortava, tinha que nominar e garantir que o professor entregava o bilhete certo. É um desafio. Sim. Porque se era o bilheteirado, vinha o dinheirado. Só que hoje, com a informática, nós quase não mandamos mais material impresso. É tudo o grupo do WhatsApp, olha a família. Só que é bem bacana, quem acompanha os pais aqui, podem até colocar nos comentários desse vídeo publicado, que nós mandamos ele escrito e falado. Porque nem todo pai, ele tem... Mesmo que ele lê, talvez ele não interpreta exatamente. Uma mudança numa vírgula, num ponto de interrogação, muda a ação. É verdade. Então, hoje, para nós, ela teve esse problema de... Vou colocar uns oito ou nove meses. Foi bem demorado para ir. Mas agora, para nós, melhorou muito. A pandemia veio para piorar a situação de comunicação, mas nesse momento, vou te dizer que é show de bola. Conversar com as famílias, você precisa de alguma coisa. Ou a família, por exemplo, não tinha esse contato direto. O pai trabalha o dia inteiro. O pai só trabalha até às cinco. Mas ele deixa a mensagem de noite para nós e no outro dia a gente responde. Eu preciso falar com o pai, a pai, não eu. A pai precisa falar. Ela deixa a mensagem e o pai vai responder quando ele pode. Só que é muito mais fácil nós responder por um áudio do que por um bilhete. A interpretação é totalmente diferenciada. Acho que é isso. O desafio foi a comunicação. Vamos lá. Próxima pergunta é do Cirilo. Boa noite, Alexandre. O que te faz trabalhar com tanta visibilidade e transparência? Por que a instituição APAI faz questão de mostrar tudo com tanta transparência? Eu vou te dizer que... Cirilo, boa noite. Eu queria nem agradecer a Laís, a minha esposa. Vou agradecer as pessoas que vão fazendo as perguntas. Cirilo, uma das coisas que eu aprendi na faculdade, realmente, o que eu mais gostava era estatística. Realmente, eu acredito que as coisas tudo tem um propósito, tu entendesse? Sim. E tudo, a matemática, ela prova tudo. Se tu for parar para analisar mesmo... Sim, verdade. A matemática consegue provar qualquer... Mesmo que a gente não acredite, ela prova. Prova. Tu faz conta de ano, faz conta disso, faz... Aí a gente estava analisando, né? Vinha uma coisa, pam, a gente publicava. Vamos dar um exemplo do café. Vamos falar do café dos alunos. E os... Chegava a ter... Faltava dia para tanta gente que queria doar café. Nós divulgávamos um obrigado, cidadão, por ter doado o café. Para mostrar realmente que o cara é legal, que tem que... Sim. E o cara dizia, eu posso doar café para pai. Talvez o cara nem sabia, tu entendesse? Pum, ali começou a dizer, o pessoal realmente está acompanhando. Tinha o pedágio. Ah, nós vamos fazer o pedágio. Tem gente que não avisa, né? Quer fazer surpresinha, né? Não quer chegar no... Ah, estou indo na rua. Não, a gente avisa, vai dar, nós vamos estar na rua. Cara, se tu não quer ajudar, passa pela rua transversal. Ou passa por nós, diz, cara, hoje eu não posso. Esse cara já deve ajudar na conta de energia, deve ajudar ou comendo um pastel, ou só não sonegando, ele já ajuda o Brasil, né? Então, resumindo, cara, essa transparência está vindo forte. Porque eu vou fazer uma pergunta para quem assiste, quem quiser deixar no comentário também. Quem investe em empresa falida? Quem é que pega o teu... Assim, a pai, então, ela está sobrando dinheiro? Não, ela está bem administrada. Ah, tu está falando de ti? Não, eu estou falando da diretoria, dos resultados, e dos balanceitos que estão publicados. A pai tem portada de transparência? Desde 2016, nós temos a lei do marco regulatório, isso é bem legal falar, tá? A lei do marco regulatório, a 3.019, que lá no artigo, que eu não recordo de cabeça, ele diz, que toda instituição privada, que recebe recurso público, ela tem que postar anualmente seus balancetes. faça a pergunta para os senhores, quais entidades da região postam os balancetes? Podem entrar agora no Google, quero ver o balancete de tal unidade, quero ver, da nossa, pode procurar. Só que a lei, ela entrou em vigor em 2017, nós desde 2016 fizemos o dever de casa. E é o que nos credencia, cara, em inúmeros projetos. Vamos buscar uma van lá em São Paulo, da Provida, ganhamos uma van de 180 mil reais. E eu tenho aqui como comprovar que quando eu fui buscar junto com o presidente, o senhor José Quiniz, o projeto começou comigo com o Cosmo, e quem foi receber foi eu e o Quiniz. Nós pagamos no nosso bolso, a passagem aérea e o hotel. Nós falamos, cara, se vamos aproveitar, vamos passear, vamos viajar de avião, eu não ia conseguir passear com o dinheiro dos outros. E está lá, para quem quiser, os comprovantes estão lá, é fácil, né? Então eu vi que cada vez mais que a gente faz uma situação e divulga ela, o pessoal vem nessa onda, o cara quer participar de uma coisa que dá certo. É que nesse programa aqui, está na décima edição, tenho certeza, sem sombra de dúvidas, que não é quantidade, é qualidade de pessoas que participam e assistem, interagem. Sim. O cara poderia pegar um robô hoje, pagar um tanto para você ter, sei lá, milhares de seguidores, mas quantas interações vocês têm? Vocês vão ver, eu quero o décimo programa, vou assinar na parede, e eu quero ser prova real que vai ter fila, vai ter gente pedindo para participar do programa. Vocês já não têm. Vocês entendem? E assim é capaz. Cara, nós fizemos o pedágio, já vou aproveitar para falar do pedágio e a transparência, também vai ser o primeiro programa que eu estou divulgando, o pedágio da Pai antes da pandemia, em 2019, ele fez 23 mil e 600, não estiver bem, se eu estiver equivocado. no sábado, quando a gente fez a prévia no dia 7, ou dia 6, dia 7, fizemos a prévia, ele já estava em 23 e 700. E ele fechou em 25 mil e 900 reais. Tu entendeu? Sim. Então assim, a gente vive uma crise econômica, o valor das coisas subiu de uma maneira muito, muito agressiva. Se tu ver hoje, o tanto que subiu, o salário mínimo, ele está os três contos. Para tu acompanhar, se não mais, vamos fazer uma conta por baixo. Aí estou olhando as pessoas pararem e ajudar com tanto, cara, é um valor, obrigado a gente, de verdade. Só que eu tenho certeza que a pessoa que doou, ela sabe no que o dinheiro vai ser usado. Claro, com certeza. E é isso que, quanto mais a gente encantar as pessoas e cativar elas e fazer com que elas acreditarem no nosso projeto, que é a educação especial, mais fácil é quando lança uma situação. Então é isso que, Cirilo, pessoas que nos assistem, esse motivo da transparência é realmente tornar a coisa mais acreditável. Porque se, como eu falei das entidades, eu falo do poder público. Vocês, o Fred e o Xane, vocês já entraram nos órgãos públicos no portal da transparência? Tanto nível União, nível Estado, todo município, vocês já entraram? Vocês acham a informação? É difícil, mas é... Vocês sabem que, por exemplo, achar uma folha de pagamento no servidor, tu tem que primeiro achar qual é a matrícula dele, e depois achar pela matrícula qual é o rendimento dele. Mas aí só pode vir os vencimentos globais, não pode vir realmente... Cara, isso é intransparente? Sim. Tu entendeu? Assim, eu quero falar... E mesmo assim, o imposto é obrigatório, ele não precisa ser transparente. Não sei se tu para pra analisar. Sim. Mas pega uma APAI, por exemplo, vou dizer a nossa. Aí o cara foi na rua, fez 25 mil, né? Aí o cara fez uma rifa, que a nossa rifa deve dar seus 18 mil, né? Ou 17, 18 mil. Porra, pai fez 100 mil esse ano de porra, não estou falando palavrão agora, mas fez esse resultado de 100 mil. O que vai fazer com esse dinheiro? Não precisa mais. Cara, para manter a escola como está hoje é um milhão por ano. Só para manter a estrutura. Sim. Contratar equipe, fazer isso, fazer aquilo, é quase um milhão. Vem dinheiro, vem. Vem dinheiro do Estado, da saúde, vem do município, obrigado, né? É o poder público, vem da União. Só que a gente tem uma conta, eu pego, a gente tem 13 meses de gastos, que é o 13º dos colaboradores e tal, para muitas vezes 10 meses de arrecadação. É, verdade. Então assim, o serviço público, geralmente ele, ali do dezembro ao carnaval, ele monta o... Como é? As alegorias, né? Daí ele só vai para a rua depois no carnaval, vamos dizer, né? Esse aqui não está tendo carnaval, ele está sendo um pouquinho mais antecipado, que não está tendo as alegorias. A gente não tem esse tempo para esperar. É. Tu entende? Então as promoções realmente, cara, assim, só para aproveitar esse gancho, elas são necessárias para ter esse capital de dinheiro que eu falei antes. Chega, por exemplo, nós temos um médico, fisioterapeuta, já chegou 5 meses a atrasar o convênio da escola. E o poder público, está aqui, não vou citar o porquê, mas 5 meses chegou a atrasar, mas nós tínhamos caixa para ir mantendo. Sim. Tu entende? E fala para um colaborador, que ele veste a camisa na tua unidade, trabalha, cara, esse mês atrasou o convênio, não posso te pagar. Por mais que ele é conectado contigo, que ele faz parte da equipe, mas ele tem os compromissos. Aí o cara é cobrador com mais caras, tu não vai pagar. É. O cara também, ele é certo. Então, essa transparência está nos fazendo coisas imaginárias. Se tu vai na escola, tu veja que a gente teve 100 mil reais de prejuízo com a enchente. Sim. Isso foi o que a PAI passou, perdeu ali tanta... Está praticamente reconstruída com mais acessibilidade em coisa de 8 meses. Para tu ver que a PAI voltou. Num mês, tudo o que a gente precisava para voltar na aula, em coisa de um mês, já estava pronta. Agora já está fazendo o mais. Agora as coisas necessárias já foram feitas, agora estão sendo feitas as reformas e melhorias. Então, cara, isso é a transparência, isso é o resultado. É isso aí, show de bola. Vamos lá. Próxima pergunta é da Josiane Suchara. Alexandro, quem convive com você sabe que você tem uma frase. Quem vê resultado não enxerga horário. Poderia falar um pouco sobre isso? Cara, eu vou te dizer que é o sistema americano, né? Que o cara não bate ponto, né? Aham. É, né? É o... Se eu não me engano, sim. O cara vai, tipo, ele tem que ter resultados. Geralmente, ainda mais quem é profissional liberal, né? O cara tem que entregar tal coisa. Eles dão data para o cara, né? Se o cara vai acabar antes ou depois, ou no dia. Depende. Eu botei na minha cabeça. Eu chego a trabalhar 14 horas por dia. Tu é escravo do trabalho? Não. Só que assim, é aquilo que se a gente não conseguir organizar o que a gente é proposto a fazer, porque vamos mudar o exemplo da APAI hoje. A APAI cresceu, 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 mas a equipe diminuiu. Tu for analisar hoje, tem eu como administrador da escola, tem o Diego, nosso secretário, a Josi e a Vivi no apoio pedagógico, e a Jaci e a Suzana estão na equipe de referência técnica. Aí tem professor na sala, tem técnico no atendimento e tal. Mas quem toca a parte administrativa somos nós, tipo, eu e o Diego, vamos colocar o termo assim, que os demais são voltados para a parte interna, junto com a diretoria, que é voluntária. Então, assim, o compromisso maior é do tesoureiro e do presidente. Só que não acompanha o crescimento com o número de pessoas. Então, já vai acumulando mais funções. Hoje, a gente faz o projeto, faz a prestação de conta, busca o recurso, estou reclamando, não estou. Só que para a gente conseguir dar conta de tudo isso, aumenta a tua carga horária de trabalho. Só que quem trabalha conosco do resultado e do horário, eu falo todos os dias, né? Por que que, cara, quando tu convida alguém para eu fazer um churrasco, o cara vem numa motivação, mas o cara diz assim, sábado eu vou fazer uma mudança. Lembrei que eu tenho um compromisso. É assim, o que me faz não ter horário e sim ter o resultado, primeiro é o apoio da minha família. Quando eu conheci minha esposa, que sou casado, ela é muito bem casada, por sinal, muito feliz, eu falei, Tainara, tu queres casar com um cara que muitas vezes tu vai ver saindo no escuro e voltando no escuro, mas sabendo que vai por um motivo, se eu não voltar e não terminar, que nem ontem, acho que eu trabalhei até 9, 10 da noite, porque eu vou viajar uma semana pela minha segunda profissão, não é profissão, é segunda atuação, mas não deixa, quem é atuante, não deixa ele ser uma segunda atuação. Tem que deixar a casa em dia, cara. Tipo assim, eu não gosto de fazer a coisa pela... Se eu não dou conta, quem me conhece, eu digo, cara, não consigo, tal data eu vou fazer. E é isso que me faz hoje ter resultado, não perder datas, nós não perdemos, a PAI não precisa pedir postergar a prestação de conta, não precisa, tem interesse? Na legislação disse, eu não dou conta de cumprir tal prazo, preciso mandar uma justificativa pedindo um novo prazo. No setor público é muito comum, tá? Muito comum pedir postergação de prazo. Só que daí, porque o cara é condicionado àquele momento. E de novo, né? Pergunto para os senhores, hoje a PAI de Getúlio, Atene Getúlio e Dona Ema, o que eu faço, eu sou o único nos dois municípios. Então, ele não tem uma base para comparar com uma outra... Tu não pode me comparar com alguém que está lá na escola estadual, que ela é uma iniciativa que vem o dinheiro lá do estado, mesmo que não vem, mas deveria vir. Sim, sim. A PP, na verdade, está custeando hoje o estado, mas não seria essa. O município, creche, ensino fundamental, vou usar esse termo aqui, né? Ele acaba sendo custeado por dinheiro público. Porque existe o PDDE, FNDE, existe os 25% reservado para a educação, tal, tal. Aí, muitas vezes, quando eu olho uma creche, né? Não estou criticando as unidades, eu estou falando do funcionamento. Sim, sim. Tu vê um CI fazendo pastelada, um CI fazendo eventos, que ele tem uma iniciativa pública, que não deveria viver do dinheiro da comunidade, me chama a atenção que ele vem para competir com as entidades que precisam disso para sobreviver. Sim, exatamente. E eu não tenho uma renda fixa. A renda feminina não tem uma renda fixa. Bombeiro não tem uma renda fixa. Tu entende? A Associação do Bem-Estar não tem uma renda fixa. Só que tu imagina se aqui em Getúlio hoje tem 8 ou 9 instituições formalizadas. Tem o negócio do lado, os escoteiros, aí tem o próximo da PAI, mãos amigas, e vai indo, vai indo, né? Vai indo. Aí tu imagina que tu tem 10 unidades de CI, 10 creches em Getúlio, mais 5 escolas municipais e mais 3 estaduais. E resolvem fazer também. Fora as comunidades de igreja. Quem aguenta? Fora as rifas particulares para cirurgia. que eu não sou contra, né? Mas do interesse 5, quero falar, a comunidade acaba muitas vezes cansada porque todo mundo vê que é muito fácil tu fazer uma rifa, a tua hora que dá um valor, mas muitas vezes o propósito não é legal. Eu já vi pessoas que vendem natura particulares fazer rifa. Cara, o que que é... Não, mas tu consegue entender qual que é o teu propósito, qual que é o teu objetivo. Para ti, cara, não é por aí, né? Não, não. Então, essa é... Quem não vê resultado, não vê horário, mais ou menos essa é a dimensão. Como a gente está disputando num mercado muito competitivo de promoções, tu acaba tendo trabalhar muito mais para conseguir ter o resultado. É isso aí, vamos lá. Aí o cara vai, né? O cara vai, viaja. Vamos lá. A próxima pergunta é do Fabrício Machado, o Panda aí, o nosso editor aí. Qual o maior desafio em administrar uma instituição como a PAI? O maior desafio é não ceder à política. Meu maior desafio hoje é porque hoje eu sou filiado num partido e sou eleito, né? O meu maior desafio é as pessoas entenderem que as atitudes não mudaram quando eu não era vereador e quando eu sou vereador. Sim. Isso é importante falar. Tudo que tu tem que fazer, tu tem que se explicar. Ah, vai fazer tal coisa? Por quê? Como? Quando? Quando que deu, né? O maior desafio hoje é as pessoas... E quem... Essa aqui é bem legal, tá? Porque o que eu estou falando aqui o cara pode botar embaixo no comentário. Sim. Então, isso aqui é público, né? Então, o cara tem que cuidar o que o cara fala. Eu queria desafiar os nossos funcionários se eu fiz alguma reunião política. na época que eu fiz a campanha e eu disse agora vocês vêm aqui porque eu sou o administrador e vocês vão votar em mim para permanecer aqui. Nenhuma. Eu deixei de visita. Eu sabia que nós temos lá dentro da unidade vários partidos, várias crenças, várias religiões. Cara, isso é uma diversidade. Se é a pai que atende essas diversidades, não entender que o mundo não é igual, quem é que vai entender no caso, né? Então, assim, o maior desafio... Uma professora falou para mim que trabalhou comigo no pedágio, estou dizendo até quem é, ela falou, Alexandre, os professores tiveram muito medo quando você se elegeu que você ia sair da pai. Fiquei tão feliz quando eu escutei isso que você ia ir nesse mundo que a gente viu que você gosta e tal, 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 tal. Eu falei que eu... Depois eu vou falar se tiver essa pergunta senão eu vou pedir para poder falar por que eu fui para a política. Falei que não. Meu objetivo de vida, meu foco é o terceiro setor. Cada vez eu me especializo mais. não sei se eu pretendo parar onde eu estou, mesmo estando muito feliz, eu acho que se o cara cresce, o cara tem que ajudar mais as pessoas a se desenvolverem. Mas o que eu acredito que eu vim para fazer nesse plano terrestre é o terceiro setor e desenvolver essa mentalidade e ver essa questão humanizada. Eu acho que é isso que a Ratma Gandhi falava, né? Que ele não nasce para servir e não serve para viver, né? Mais ou menos essa é a minha ideologia. Legal, legal. Próxima pergunta. é da Grazi Schroeder. O que te motiva? O que me motiva? Eu falava, vou falar sempre em off que a gente conversou um pouco, né? Até que o programa começou a ser gravado. Eu acredito que a motivação é a nossa, né? Sim. Eu vejo pessoas gastando fortunas para ir em palestras motivacionais. Os caras gastam fortunas. Quando tu vai na palestra motivacional, os caras te mostram que tu é mais feliz do que os outros. Só isso. assim, eles não vão lá te ensinar um modelo de vida para agora, para frente, tu tem uma autoestima lá no... Nada vai te abalar, tu vai andar entre... Pisar em cima de cinzas, não se queimarás, pisarás em espinhos, não se furarás. Você será uma pessoa... Ali é muito legal, cara. Assim, vai, vai dar certo. Cara, chega em casa, pum, bateu o cara. Chegou em casa, pum, tropeçou, quebrou um copo. E vai indo, vai indo. Cara, mas cadê minha... Aí não, estou motivado. Isso não foi. Cara, já foi. Cara, o que me motiva realmente, de verdade, eu tive muito percalço e tenho muito percalço. Tenho muito desafio das pessoas realmente me testarem para ver se tudo que eu falo... Cara, quem convive comigo sabe, mas quando eu boto umas polêmicas aí na internet, entro numa discussão, aparece um fake news, meto um processo... Cara, isso aí, para quem quiser pesquisar, minha vida é um pouquinho tumultuada, mas o que me motiva, cara, é por mais que sou desafiado, nada abala a integralidade do que o meu pai me ensinou. Um homem tem que ter honra, tem que ter aqui, fio do bigode. Minha palavra vale mais do que a minha assinatura. Se eu falar que vou fazer tal coisa, mesmo que me custe, vou fazer. E é isso que me motiva. Tudo que a gente se propõe a fazer, a gente realiza, nem sempre é da melhor forma o que agrada a todo mundo, mas a gente tenta ser justo. Isso é uma motivação. E que nem eu te falei, nós chegaramos no pedágio, a pessoa, tipo assim, dizer que está preocupado que é perder o líder, o chefe, te dá um sinal que eu não estou tão ruinzinho nas minhas atitudes, cara. É muito bacana. É os feedback, né? Cara, fizemos uma reunião com alguns familiares, falando que o aluno quando chega a seis anos, ele ganha alta, lembrando lá no início da entrevista, quando eu falei da estimulação, a mãe começou a chorar na reunião. Ela falou, o que eu farei sem a pai? Cara, eu disse, eu meio me engasguei, disse, o que é que eu falo agora para essa mulher? E realmente, quando ela entende a missão e a mudança que a pai, o atendimento, enfim, fez na vida daquela criança, cara, disse assim, se isso aqui não me motivar, quando eu chego na escola, tipo, geralmente, é uma coisa que eu levo comigo, que ele gosta do resultado, do horário, eu falo por quê? Porque eu sou o primeiro a chegar, eu disputo com a cozinheira, e sou um dos últimos a sair da unidade, isso aqui, também, enfim, e quando chega sete da manhã, dez para sete, chega Débora Bardini, ela vem lá do quadro novo, com uma vanzinha, deve sair umas seis horas de casa, no mínimo, ela chega, bom dia, diretor, cara, com uma animação, dez para sete da manhã, que é contagiante, já fala disso, já fala daquilo, cara, já está conectado no 380, só que, e daí chega o professor, bom dia, e começa, alguns acham que a gente está fazendo festa, cara, assim, é muito divertido, tu chega lá na rua, daí um meio que faz uma traquinagem com o outro, e tal, e tal, cara, a convivência diária com pessoas especiais, quem sabe realmente aproveitar e reparar, assim, observar, é muita, é muita felicidade, sabe, se a gente for falar, a gente vai, a gente vai, cara, tu chega, ah, obrigado diretor, daí, né, vamos dar o exemplo da Ilfi, esse dia ela mencionou, vou falar o nome dos alunos, que a gente pode, cara, onde é que está, eles reparam tudo, cadê esse profissional, cadê, cara, a gente vê que a gente faz falta, sim, a gente está num lugar que a gente vê que a gente faz falta, é isso a minha motivação, não quero fazer falta, né, show de bola, é isso aí, vamos lá, a próxima pergunta, na verdade, não é uma pergunta, é um comentário, um elogio, opa, só para um pouquinho, vai, vamos ver se eu vou falar certo, Fernanda, ou é Fernanda Genesic, ou é Fernanda Janesic, se for alemão, né, o J tem som de I, né, então, acompanhe o seu trabalho na PAI, parabéns pelo empenho, é, próximo, é Letícia Varela, um excelente profissional, acompanhe o trabalho dele na PAI, pessoas ali que estão, obrigado, 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 a Márcia Varela, acompanhe o trabalho dele na PAI, e admiro muito sua dedicação com a mesma, a Márcia é professora da PAI de Iberama, muitos anos lá, também, na atuação, é, tu é um profissional aí que, querendo ou não, o pessoal conhece e sabe do, do, do trabalho, né, sabe a dedicação tu tem, né, a próxima, agora é uma pergunta, vamos lá, é a Flávia Zermiani, não, contei não com as elogios, tava legal assim, vamos lá, Flávia Zermiani, o que te fez querer entrar na política, se você já tinha uma vida de sucesso como empreendedor? Cara, eu falei, isso é uma coisa, eu tive que voltar atrás, eu falei que eu não entraria na política, eu recebi convite de vários partidos, e eu neguei, essa não é a primeira eleição que eu pude ter ido, ele dizia, não cara, não é, não é, aí se o Cosmo dá o Piaz, que eu gostaria de ser, não assistiu, eu vou mandar o link, pelo menos eu vou cortar e mandar isso aqui pra ele, ele falou, Alexandre, a PAI precisa de um vereador, realmente, o Cosmo foi o segundo presidente que eu trabalhei, que me tornou administrador, se ele acertou, eu acredito, me colocando no cargo, vamos escutar os conselhos das pessoas, falei com meus pais, um dia eu fiz uma reunião, você é filho, se é isso que tu quer, eu já vi o desânimo, porque a política ainda, ela tem uma, uma pesagem, sim, sim, na verdade, não seria política, seria politicagem, mas vamos falar o termo política, pensei, aí, eu sempre me identifiquei, assim, qual a diferença na minha opinião, falar minha, então, como programa eu posso, nem todo mundo precisa gostar do que eu falo, para mim, o que é a diferença de esquerda para direita, quando eu fui escolher o partido, o que eu entendo, a esquerda, a sua composição é mais entregar para o Estado, o Estado devolver como política pública, e a direita é mais fazer a pessoa ser administradora, ser dona da sua própria vida, do seu empreendimento, e não depender do Estado, aí, eu pensei, eu tenho um plano, eu tenho um plano da Unimed, não vou para o SUS, se tu parar para analisar, eu tenho um mundo capitalista, já é um pouco diferente do comunista, e foi assim, cara, na minha cabeça, eu vou ter que meio que seguir o que eu vivo, porque se eu, eu compro um caro melhor e tal, porque tu tem que, se tu vive, tu diz que tu vive da esquerda, não quer dizer que tu tem que ser humilde, não é isso, mas tu tem que viver uma situação, que tu tem que realmente pagar mais imposto, tu tem que dar para o Estado, esperar que tu vai ter um bom plano de saúde, a ideia da política dos dois lados, claro que não é assim, mas vamos lá, sim, sim, aí, admiro sim, seu Nilson Stanza, que teve aqui dando seu depoimento, pode ter suas falas controversas, polêmicas, mas há de se lembrar que ele emprega muita gente, como também os outros demais, eu vi o senhor Ricardo de Vigília, que é o tesoureiro do partido, aprendi muito, mas muito obrigado, de contabilidade terceiro setor com ele, quando eu cheguei na Pai, ele já era o tesoureiro, ele comprou o escritório do seu Ivo Pofo, então, ele foi contador da prefeitura, e eu fui vendo que as pessoas próximas de mim, estavam no progressista, as pessoas eram, e indiretamente tu entendeu, tu vai, cara, eu vou num lugar, tu vai geralmente jogar futebol com teus amigos, sim, tu não vai jogar com teus inimigos, no caso, assim, um ponto, não que eu sou inimigo do lado dos adversos, mas eu tive mais afinidade, sim, pegando a dica, e vendo que eu estava no mundo político, só não filiado, eu disse, é agora, já que os pessoas, e assim, essa aqui, essa aqui era alta, agora eu vou apanhar, Luiz Lanches, também foi candidato, um dia, quando eu me decidi ser vereador e me filiar, quando ele tinha lanchonete, ele antes de pegar fogo, ele disse, tu não tem coragem de ser vereador, tu sempre fala, 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 mas tu não tem coragem, Luiz, tu vai lembrar disso, então, você o que disse comigo? Ele disse, vou sim, isso era lá no começo do ano passado, lá em fevereiro do ano passado, pode ver, eu me filiei em março, eu gosto de usar de um mês de março, eu me acho que comecei na PAI mesmo, registrado, eu uso alguns meses como referência, me filiei e disse assim, vou ir, claro que eu não sabia então exatamente onde eu estava botando o pé, normalmente não, cara, não conheço muitos deputados, não conheço muitos senadores, eles falam desse, foi isso, e cara, eu não tenho muito conhecimento sobre política estrutural, não tenho vergonha de dizer, isso aqui, depende do que lá, eu sei como funciona muito bem o sistema, Sim, é uma água? Não, está de boa, e daí me fez, cara, se eu pensei, se eu conseguir ser um bom administrador, por que não tentar ser um bom político? Com certeza, é, eu acompanhei, se tu for puxar os vídeos da Câmara de Vereadores, cara, eu fui, eu acho que fui voluntário, os quatro anos, eu ia na sessão, falava na tribuna, discutia, conversava, ficava lá no final para falar, encher o saco dos vereadores, e tal, e tal, e tal, e tal, eu estava me preparando para isso, fui fazer uns cursos de marketing digital, de conhecer, fui ler o estatuto, o regimento, fui ler o partido também, cara, eu juro, eu me preparei para isso, chegou, chegou então minha oportunidade, fui para, só 600 e poucas visitas durante a minha campanha, cara, meus cabos eleitorais, não vou falar aqui o nome, talvez alguém se ofenda, todos, cara, foram do bolso, tá, e botavam no carro, conversavam aqui, conversavam lá, aprendi muito, tá, eu acho que as pessoas deveriam se ariscar e ir, não pensar em ganhar, mas pensar em aprender, pela experiência, pelo caminho, e tu conhece realmente as pessoas, quem até então era teu amigo por, amigo ou por interesse, ou quem te apoiou, assim, diz que te apoiou para chegar agora, e tu lembra lá na campanha, cara, é uma, eu estou conhecendo as pessoas de uma outra, um outro olhar, um olhar do interesse hoje, só que como eu falo assim, e afirmo para quem convive comigo, e sabe dos meus princípios, como eu não negociei a campanha política, para mim está muito leve, eu não tenho dono de caneta, tu entendesse, eu não vou lá, não sou um cabreiro, vou lá já com um cordeirinho, né, vou lá para fazer, eu discuto, pode ver, eu falo bem de um lado, eu falo do outro, se o meu lado não está legal, eu discuto, cara, eu realmente quero ir lá, a arte de negociar, quero progredir, não quero dizer para o lado, que é diferente, né, eu tenho um compromisso com o progressista, a cadeira é do progressista, me elegi com os votos de toda a coligação, estou aqui por três votos, né, na contagem, na recontagem, aí teve tentativa de derubar a candidatura, sofri bastante, tá, realmente, né, engordei bastante, né, ganhei peso, não tenho vergonha de dizer que isso acaba com a gente, tá, sim, para a saúde foi, mas para o meu conhecimento intelectual, uma nova faculdade, uma nova, e faria tudo igual, só com, confia menos em algumas pessoas, né, que tu acha que existe, que está do teu lado, né, perfeito, assim, mas é, é isso, e estou muito feliz, prova dos resultados que eu posso aqui anunciar, que é visível na escola que já aconteceram, e irão acontecer não somente com a APAI, uma das coisas que eu vou te dizer, se não, não valessem os oito meses de vereador, uma proposição, a PL 31, que foi, virou a lei, 33.368, hoje, as pessoas com deficiência permanente, elas podem ter laudos que valem para cinco anos, ela vai lá no neurologista, no especialista, ela faz um laudo técnico, que dá direito a segundo professor, que dá direito a passe livre, que dá direito a carteirinha de estacionamento, né, e tal, e tal, e tal, mas o documento vale para cinco anos, até junho desse ano, que não tinha lei, todo ano tinha que ser renovado, a APAI, tem neurologista para o público da APAI, não para o público geral, é para a pessoa da APAI, lá, a gente faz o laudo para o aluno que frequenta, mas quantos injetúlios são deficiência física, visual, auditiva, que tem que ir na rede, ir lá com a Secretaria de Educação, marcar lá no Niterói, e as consultas demoram um pouco, que a demanda é muito grande pelo CISREG, ou pagar particular, hoje um laudo está na casa dos mil reais, para tu marcar, ou, se tu já é paciente do neurologista, 450 reais, para tu ir anualmente lá, para ele refalar o que tu já é, né, porque se tu és um deficiente permanente, é muito difícil ter um regresso, um retrocesso, mudar, né, a tua situação, então, eu acredito que eu já fiz a diferença, né, para quem que eu entrei na política, e realmente estou mais aí com umas batalhas bem legais, que é educação, educação especial, assistente social, saúde, é o que eu sei fazer, é uma bandeira, né, sempre foi, né, educação especial, tem porque é mudado, eu não falei isso aqui, que é legal para não ofender, mas, na última legislatura, tinha 4 ou 5 vereadores ligados diretamente com a escola, e eu falei isso num programa que eu participei, tinha 4 ou 5 vereadores ligados com, e eu não vi a tua ação, então, assim, quando o Cosmo falou para mim, precisamos de um vereador, que erga, né, a bandeira da educação especial, eu disse, cara, não vai mudar, eu vou continuar na escola se a pai me querer, no máximo eu vou ter que, na segunda-feira, voltar a trabalhar, viver com uma chacotinha, no primeiro, a vida que segue, a gente tem tanto compromisso, que não tem tempo para ficar, só que, Deus quis, a população votou, que não adianta só ter ordem de vida, que nem o cara pedindo a Mega, e nunca joga no caso, mais ou menos nessa situação, estou aí, oito meses bem feliz, né, posso mostrar alguns resultados, e quero fazer muito mais, nesses três anos, e dois ou quatro meses, que falta ainda, para a minha primeira legislatura, com certeza, show de bola, isso aí, vamos lá para, para a próxima pergunta, é da Daiane Pedroso, como separar os três, os três tipos de Alexandro, o pai, o gestor, e o vereador? Bora, isso aí, ela é psicóloga? Ela foi lá, na raiz da pergunta, né, cara, não tem como, não tem, sabe, assim, uma da, você como psicóloga, estuda o comportamento das pessoas, não tinha nas antigas capacitações, o Alexandre também fez administração, né, Alexandre? Não, eu fiz, eu comecei em engenharia sanitária, mas aí, mas, tá, o meu irmão fez, acho que por isso, tá, cara, quando nós íamos para a faculdade, eles falavam o seguinte, tu tem que chegar no teu trabalho, abrir uma caixinha e botar ali todos os teus sentimentos e tuas angústias, tu tem que entrar limpo, no final do dia, tu vai lá, abre a chavezinha, pega a tua caixinha de problemas e tal, e vai para cá, não existe, não existe, não existe, assim, o que tu tem que fazer? Aproveitar todos os instantes, eu falo para a minha família, não é quantidade, é qualidade, a gente vai passear, a gente sai para jantar, cara, assim, minha pequena, a gente faz a brincadeira as três cores, ela quer ser bailarina, cara, tem uma flexibilidade incrível, vai pescar, eu troco fralda, cara, assim, a minha vida não é, talvez não seria tanto como eu deveria estar em casa, mas a qualidade, cara, a pai, cara, é o meu dia, tu entendesse? Política, é o que está me fazendo ainda mais forte nos meus propósitos, eu não separo, eu uno os três, não misturo, quando vem alguém lá na pai, isso, eu acho que as pessoas que já vieram lá falar comigo de política, não atendo, não atendo, porque a pai não é para isso, cara, nem atendo político, tipo, se o cara vem fazer uma visita sem distintivo, vem, cara, hoje, a semana teve o secretário da educação, que fiquei bem feliz, para conhecer mais um pouco do nosso trabalho, e assim, o pessoal está vindo, tu entendeu? sinal que não é isso, né? E é legal deixar essa sigla de lado, e cara, porque querendo ou não, é como a gente disse, tem que existir dois lados, mas a oposição, ela é saudável, mas a intriga não, entende? Então, tipo assim, tem que trabalhar junto em prol do cidadão, e do desenvolvimento da cidade. Perfeito, e se a pessoa quer falar comigo, sabe uma coisa, eu acho que é legal que representar aqui, o cara, quando faz campanha, o cara dá o número até da mãe, tu concorda? Quando o cara vai fazer campanha, o cara quer que as pessoas falassem com ele, se eleger, ele diz, não, meu número não está acessível. Sim, é bem por isso. Cara, tá? Sim, sim. O meu número, meu Facebook, minha conta, cara, os caras sabem, sabem onde eu moro, cara, assim, não tem como se esconder no município desse tamanho. O que eu falo, quer falar comigo, cara, nem quer oito, pode me atender às oito da noite, seis da manhã, já fiz, Sim. Ah, tenho de meio dia, na meia hora do almoço, pode me atender? Vamos lá, vamos conversar, tal, 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 cara, a gente, só que tem que ser na hora, tu entendeu? Que dá para organizar para os dois, se tu tens interesse, eu tenho interesse, a gente vai achar um momento para conversar, né? Ninguém é tão ocupado no mundo que num dia, você não dá num dia, no outro dia não sobre aquele momento, isso não é saúde, que tem emergência e urgência, né? Sim, sim. Existem princípios que dá para ter tempo, né? Vivo as três situações no mesmo Alexandro, só que na minha mente, no meu intelecto, né? Eu tenho ali, ali dentro eu tenho a minha caixinha das divisões, né? Só que eu vou te dizer que a formação que eu tive no terceiro setor, cara, cursos em Florianópolis sobre políticas públicas, eu acho que muito, muito, cara, muito, mas muito do que eu entendo de política pública é do terceiro setor. Sim. Porque é um setor sofrido, ele tem que assim entender de tudo, de tudo, tu chega para conversar com o gestor público, ah, gestor, a gente tem que aumentar lá o recurso, porque aumentou isso, aumentou aquilo, ah, tá, mas os alunos não são, não, aumentou, tu entendeu? Tu tem que entender de muitos fatores, contas, estatística, tu provar hoje, eu te digo quanto vale por aluno, eu sei quanto aluno, cada aluno custa, e aonde custa? Separado por área, educação, saúde, assistência social, desenvolvimento, cara, tu entendeu? Onde que, então, só que não tem como uma pessoa dizer que ela não se junta na... Sim, sim, sim. Espero ter respondido, não ter rolado, político enrola um pouco, né? Não, não, mas tem que esclarecer, Quanto mais informação, vamos lá para a próxima pergunta. foi no Instagram, eu acredito que seja um casal, estava lá, Beth e Euclides, né? Sim, os artesões, Elizabeth e Euclides, artesões do Vale. Como você está se sentindo nesses primeiros meses de trabalho como vereador? Está dentro de suas expectativas? Não. Assim, estou feliz com a minha atuação, né? Mas eu acredito que não era tão moroso a coisa. Foi interesse, assim, de fora a gente tinha uma visão totalmente equivocada. O que me entristece, na Pai eu já tenho um pouco dessa vivência, só que a Pai, como eu te digo que ela é privada, o cara pula muito o processo para conseguir o que ele quer. Sim. Ele faz orçamento, ele busca, é tudo mais fácil na burocracia, na política não. Tu queres alguma coisa, tem que mandar ofício para esse. Aí eu tenho que seguir, citar o regimento 216, aplicações. O cara responde se o cara quer, se o cara não quer, o cara manda, não, isso aqui é sigilo profissional e está lá na lei de geral de proteção de dados. Tá, mas se o cara não tem nada a esconder, é só te falar. Pô, se eu não puder perguntar uma coisa que eu fui, né, em leito para legislar e fiscalizar, então tu está lá. Cara, o que mais, né, não correspondeu, eu achei que o cara tinha poder. Sim. Eu sou um dos poderes do município, sou legislativo. Tem um representante. Tem um judiciário e o executivo. Eu sou uma das três esferas do poder, no caso. Uma coisa que eu compreendi, que assim, é legal até falar para todo município saber, o vereador, ele não tem o poder de fiscalizar uma prefeitura, chega lá, abre o armário que eu quero ver. Quem tem poder é a Câmara de Vereadores, né, se ela é encabeçada pelo presidente, se ele pode fazer. Sim, sim. Só que assim, o vereador também não está ali para passar a pessoa na frente da fila do médico, ele não está ali para arrumar uma carona, pagar um táxi, não está aí para pagar uma conta de energia, resumindo o separar dos ovos aí da cesta, o que me frustra muito é a demora na resposta das coisas. Eu não estou falando, tipo, por exemplo, eu converso com uma situação do Marua, que nesse dia uma mulher mandou para mim, Alexandre, com quem que eu peço sobre arrumar uma boca de lobo que está entupida? Que legal. hoje nós temos aí o secretário da pasta, temos aí o diretor da pasta, posso mandar um ato para ele, passando o seu endereço e vocês se conversam. Não fui lá, só que eu fiz a interlocução, mas eu faria mesmo não ser do vereador. Sim. Isso aí é uma coisa, mas aí muitas vezes o cara pensa assim, já escutei, quando fui para a primeira vez na Assembleia Legislativa, fui lá pedir uma coisa pela escola, agora foi recentemente, e o cara disse, quantos votos nós fizemos lá no município? Os caras de verdade, vocês já foram na Assembleia Legislativa? Tem deputado, o cara que tem dentro do gabinete, um mapa com o número de votos por município. Sério? Cara, isso é papo sério? Sim, como é que ele diz? Agora, talvez eu tomar uns processinhos aí, mas tudo bem, né? Sabia que o vereador na Constituição, lisa lá no artigo 29, que ele é ineputável, né? Tudo que eu falo na Câmara de Vereadores, eu não posso ser processado. Tudo que eu falo, eu posso chamar o cara de bandido, que eu não posso ser processado. Dentro do... Dentro da... Isso é claro que ninguém nunca vai usar essa loucura, no caso, né? É que nem o prefeito tem o poder de tirar a tela de quem ele quer, na Constituição Federal, que ele pode desapropriar qualquer coisa. Se eu quiser que ali passe a rua, ele tem o direito de desapropriar. Só que quem é que vai usar isso? Tu entendeu? Tem poderes que foram feitos para não serem usados, né? Sim, sim. Vamos usar o termo, né? Mas eu vou te falar assim, na Seu Eclise ou na Elisabeth, participaram comigo da campanha? São pessoas aí que acompanham, apaia muito, artesões, a gente trabalhou junto na casa, artesanato, o que mais me frustra é os mil pedidos. Tu tem que conversar com um, tem que conversar com outro, daí passa para o outro. É que nem quando tu liga no telemarte, né? Vai passar, vai passar. É tu desistir, né? Para cancelar, né? Porque para comprar o serviço, né? de cara, já fechou, anotou o teu protocolo, pegou, né? Puf! Tu entendeu? O que me incomoda realmente é essa morosidade e tem situações que não dá para esperar. Ah, né? Voltando assim, tem situações que realmente elas envolvem no bem-estar, na situação real do momento, né? E a gente sabe que poderia ser muito mais fácil. Vou fazer um comentário aqui, talvez seja ofensivo. Tu sabe qual é o grande problema da política? Ou da politicagem? As indicações. Elas não são por méritos na maioria das vezes. Sim, aham. Elas são porque o cara me ajudou. É, mas é. Assim, né? Não estou falando aqui nenhum crime. Então, se muitas vezes tu pega um gestor de uma pasta que ele não sabe das políticas que aquela pasta ela diz... Por exemplo, vamos botar saúde. O cara tem que conhecer do SUS. Sim. Tem que conhecer a estruturação, o SISREC, o Sistema. A ciência social, o cara tem que conhecer do SUAS. E tem um manual de tipificação. Obras, o cara tem que entender sobre o nível latereno, sobre isso, sobre aquilo. A agricultura, o cara tem que saber quais são os programas que vêm lá da agricultura, o que tem de fomento, o que tem de busca. E assim vai, né? É, dá para ser cargos técnicos e acaba. Então, tu para para analisar. Só que daí, muitas vezes, o secretário não é. Não estou falando de Getúlio, estou falando de estadual, municipal e vai. E o diretor também não é. Aí, o cara lá dentro que entende, ele é oposição. Pois é. Aí, tudo que o cara fala, não, ele quer me ferrar. Ele quer me... Não vou seguir o que ele fala. Então, eu te interessei, ainda eu entendo, cara, que na verdade, esses cargos de secretários, não sei como, né, essa montar, não deveriam estar realmente atrelados. O primeiro cargo, talvez o alto escalão, sim, né? Mas ali para baixo teria que ser a gente... Porque não pode parar. Muda a gestão, muda todo o teu atendimento. Aí, geralmente, quando muda a gestão, vai um ano, tá aí que a pessoa entende, né? Adapta e... Aí, no outro ano, tem eleição de deputado. Não pode fazer nada. Sim. Porque tudo, né, tem a ver com política. Tu consegue entender como... Nós funcionamos mais ou menos um ano cada quatro, né? Sim. Tu para, porque daí no outro já se... Daí faz mais um pouco, no outro já é campanha. Aí, quando aprendeu, troca tudo, né? É, então, assim, né, um... Ah, vamos manter, então, para nunca acontecer, isso também não é legal, porque o poder muito tempo na mão de um homem, tu diz, Ah, então sai lá da PAIC. Diferente, te entendesse. Sim, sim. Tu é contratado e não eletivo, né? Tu segue uma bandeira, tu segue um propósito. Então, assim, é... Vou parar por aqui antes que eu tenha uns xingamentos aí, né? Ainda bem que a caixa de perguntas já fechou, né? Então... Sim, já. Vamos lá para as próximas... São três perguntas aí do... Vamos lá. Vamos fazer a primeira aqui. Fernando Calil. Sou Fernando Calil, terapeuta ocupacional de Minas Gerais e gostaria de parabenizar o vereador Alexandre. Minas Gerais. Esse é o... Digamos, é o primeiro... Vamos lá. Daí a primeira pergunta dele. De que forma sua formação e experiência com a causa da PCD, pessoas com deficiência, contribui para o cargo de vereador? Fernando Calil é o palestrante, então, do Agosto Laranja. Ele que vem falar sobre o autismo, a palestra que a PAI fez, né? A PAI foi parceiro do município que foi custeado com FIA, enfim, né? Tem mais de 20 anos de experiência. Falar um pouquinho do Calil, fazer propaganda dele. Cara, o que me faz ver, né? Tudo na PAI, volto a falar, além da transparência, que é contabilidade e tal, tal, é tudo baseado em leis. E assim, vou dizer uma coisa que aconteceu aqui recente, está nas mídias sociais. Como vereador, eu mandei um ofício, vamos dizer, o que ajudou? Essa resposta vai contemplar tudo para ser mais curta. Como vereador, eu fui lá buscar, eu tenho lá na minha sala de trabalho, na minha biblioteca em casa, três livros que dizem os direitos da pessoa com deficiência. Indiferente qual é a deficiência. Sim. E lá nele, um deles eu puxei, que é o quarto onde fala do que o município, o que o estado e o que a união tem que dar para a pessoa com deficiência. E lá diz bem claro, cadeira de roda, muleta e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Aí, o que eu fiz? Peguei, eu tinha na PAI umas três ou quatro famílias com cadeira de rodas emprestada da PAI, que não eram mais adaptadas por elas, porque as crianças foram crescendo e a cadeira não cresce junto, né? E como tu vai usando, a rodinha vai desgastando, e tal, e tal, e tal. O ofício escrito, mandado para a secretária como vereador e como conhecedor da política. Não falei, eu, vereador, quero que a senhora compre a cadeira de rodas. Falei, vereador, eu sugiro, né, a secretária, que, né, siga o eixo tal, tal, da artigo tal, que existe tal, 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 tal. Outro dia, prontamente, cara, isso aqui é papo sério, tá? Ele me botou em contato com o Sandro, que é o cara da assistência social que faz esse processo, disse, Alexandro, nós teríamos que mandar um laudo de neuro, precisaríamos que alguém me disse as cadeiras e vai, vai, vai. É isso? Numa semana, eu oro para vocês. Eu tenho na paz esses profissionais. Sim. O laudo para nós, né, a gente vai lá, refaz, vai lá, refaz as medidas. Obrigado, equipe da Pai, que fez isso aí realmente profissionalizado, que veio ali a... Cara, não deu, acho que não deu três meses, não consigo me recordar, três ou quatro meses. Está aqui as cadeiras, cara. Foi entregue esse mês, chegamos numa primeira casa, né, família toda feliz, na outra menina olhou, é rosa, ela falou, é rosa, contente, e o outro menino já deu um cavaleiro de pau de cadeira de roda, quem estava lá, sabe o que eu estou falando. Cara, tu interessa? Mas se o cara não conhecesse da política pública? Sim. Tu fez, tu deu um jeito, não, cara, eu usei o que existe de direito, a lei, né, que lá dentro diz que esse recurso é para isso, sim, né, então tem que ser gasto com isso. Aqui eu vou fazer um comentário aqui, ó, população, esse talvez é um recorte que dá para fazer. As pessoas vêm na Pai pedir cadeira de rodas emprestadas. Tem, a Pai empresta, tá? Ah, precisa de uma cadeira de rodas, só que nós não temos tantas cadeiras de rodas que a gente usa com o nosso público. Quando sobra uma cadeira de rodas da Pai, quando a gente vende os lacres, doa os lacres, né, a gente compra a cadeira, ou quando um aluno ganha uma nova, que nem esse caso, e sobra uma usada, a gente acaba emprestando. Muito difícil a cadeira voltar. Se volta, volta em péssimas condições. Só que se a família já não tinha cadeira, não tem condições de arrumar a cadeira assim, se nós usarmos uma linha. Claro, se a família chega lá com uma Land Rover, né, certamente, né, ah, eu sou rico, não, não é isso. Ela realmente, ela foi feita pela classe que precisa, a cadeira sai, 400 e 500 reais. Sim. Então assim, né, muitas vezes tu tens um plano de saúde. Mas qual a informação que eu quero dar pra vocês? Muitos aqui em Getúlio tem um plano de seguro de funeral, seguro funeral, e dentro do seguro funeral tem um artigo que diz que a seguradora tem que emprestar. Quase ninguém sabe disso. Eu não consigo lembrar o nome exato da situação, depois eu volto nos comentários. Posso falar o nome exato aqui? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu até marquei que aconteceu muito, tá? Em duas semanas, o Diego e a Jose que estão aqui de prova, foi no mínimo pedido 10 cadeiras da Pai Emprestada. Olha como a gente está entendendo acidente, AVC, material de convalência. Material de convalência, está lá no contrato funeral. Tem interesse? Sim. E olha bem, quase todo mundo está com uma empresa de Rutsuki, tem muita gente com plano, tá? Porque o meu tio, né, é dona de funerária. Então é uma linguagem que a gente acaba conversando, né? Então assim, tu está entendendo? Tu vai lá, usa da saúde. O plano, tu acha que vai te dizer, meu querido? Que precisar, né? É só assim, tua morte e minha alegria, né? Só vai usar realmente para isso, e não é isso. Cara, ninguém lê aqueles negócios na fonte 8 lá, né? Sim. Então o pessoal que está nos assistindo, aqui até título de informação, se acontecer alguma coisa com a sua família, primeira pergunta, tem plano de saúde? Tem. Procura lá o plano de convalência, a material de convalência, né? Só para facilitar. Claro, claro, claro. Porque hoje aconteceu, né? Essa semana aconteceu, ligou lá uma pessoa para a escola, aí eu fui na saúde e não tinha cadeira, pai, tá, 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 tá. Cara, em meia hora a gente resolveu. Porque assistente social que trabalha na PAI trabalha no município. Então a gente tem um canal de comunicação entre poder público e entidade, né? Instituição. Então tu está entendendo mais ou menos, cara? Essa é a situação do... É isso que me faz, muitas vezes, ter mais efetividade no meu cargo como vereador é esse conhecimento. Sim, com certeza. Espero ter respondido, Calil. Acelera, escolhe isso. Eu sou admirador do trabalho dele, né? A gente tem que cuidar para não encher muita bola, né? Mas realmente, se alguém quiser seguir uma pessoa que ela entende da área do autismo, tem um filho autista, né? Tem várias parcerias, né? Siga Fernando Cordeiro Calil. Isso é uma dica também. Vamos lá. Show de bola. E a última pergunta, então, também do Fernando, é... Como vereador, qual sua percepção com relação ao apoio às instituições que trabalham com o PCD? Um pouco que tu já falou, né? Faz assim. Só para... Vamos florear isso. Lá em fevereiro, fiz um... Porque o vereador não pode criar conselho. Tem algumas situações que o vereador não pode gerar despesa para o itinerário, o vereador. Não pode, né? Pode ter alguns projetos que mexem aí, mas na sua integralidade não pode criar cargo. Desde fevereiro, nós estamos em agosto, estou tentando que o município crie o conselho da pessoa com deficiência e o conselho da mulher. Já se passaram seis meses, sete meses. Porque é importante, né? Porque nesse conselho é o conhecimento que eu tenho, tu entendeu? Que a política pública, tipo, o conselho discute isso. Ela pega as normativas, né? Ela discuta, comenta sobre a demanda local e faz acontecer a coisa. Lá fica o conhecimento, né? Então, é isso que eu vejo ainda. Que nem em Teratubo não dá voto, né? Sim. Ninguém gosta de fazer fundamento, porque é escuro. E a política em si das entidades, ela ainda é muito dificultosa, porque ela muitas vezes, que nem, exatamente da Pai, não tem tanto viés político. Sim, pois é. Pelo menos a nossa, né? Então, é isso que acaba muitas vezes sendo mais dificultoso o trabalho. É isso aí. Então, show de bola. Uma resposta foi curta. Tens mais alguma coisa que tu queria falar, deixando aproveitar ali que tá bom. Tá. Vamos pensar uma coisa bem importante. Já falei da evolução da escola, falei dos atendimentos. O que é importante, assim, para as pessoas que estão nos assistindo? Esses 14 anos na escola, o que eu levo para todas as pessoas é a missão de vida. Assim, uma coisa que eu gosto de sempre bater na tecla, até na semana que vem, eu estarei palestrando numa escola, que eles convidaram, cada gosto laranja, para falar com os três períodos, falar com as crianças, o ensino fundamental. O que faz a pessoa dizer que ela é inclusiva? Porque é muito difícil dizer que eu não sou preconceituoso. Se tu for conversar com todo mundo, o preconceito, ele nasceu na gente. Sim. E ele é estigado pela nossa vivência em casa. Sim. Porque 10% é teoria e 90% é exemplo. Então, o que eu gostaria de falar com as pessoas, quebre os paradigmas. Não julgue, não julgue. E assim, quando tu aponta para frente, tu aponta quatro para ti. Não tem aquele negócio, né? Sim, tem. Então, se informe, não somente com a pai. O bombeiro precisa de ajuda, o hospital precisa de ajuda, a rede feminina precisa de ajuda, o escoteiro, o bem-estar e vai, né? Perdão se eu não lembrei de todas. O que é mais comum acontecer? Criticar do que ajudar. Lembrando que toda instituição tem diretoria. Cara, vai lá, participa. Entra na causa, se voluntaria, ajuda e faz mudar, faz a coisa acontecer. Não existe somente um Alexandre que é empreendedor social. Aqui eu fui meio egoísta de não citar outros nomes para não criar... Mas, cara, nós temos aí diretores em várias apais que são exemplos, cara, exemplos a serem seguidos, né? Não vou falar de nenhum nome realmente, cara, porque se... A gente conhece muita gente nesse ramo, né? E eu queria falar para vocês, né, que quando nós recebemos ligações de outras apais, falando, ah, Alexandre, né, em tal situação, o que nós podemos fazer? Eu vi que fez a diferença. Só que eu também ligo para as outras instituições. Então, o que é que as pessoas soubessem, né, agora enrolei um pouco a língua, que ninguém nasceu com todo o conhecimento. A pessoa só para de aprender quando ela mora. Se a pessoa, tipo assim, deu o poder ao homem que você descobrirá quem ele é. É verdade isso, tá? É muito sério o que eu falo. Então, as pessoas, assim, tem que parar muitas vezes até com vitimização, as coisas só acontecem comigo. Então, a mensagem que eu deixo hoje, né, nessa parte de acrescentar sobre a APAI, é que realmente, assim, eu tive uma oportunidade bacana. Não acredito em sorte, né? Não acredito se eu não sento embaixo da árvore e minha vida acontece, né? Sim. Eu acredito em momentos. O momento meu foi de estudar, estar na escola e hoje representar ali inúmeras pessoas, não só as pessoas com deficiência, mas as pessoas na questão política, em outras coisas que eu... Participo da... Eu não falei até agora, mas eu sou imortal da academia de letras como escritor, né? Fiz... Estou terminando também de editar um livro. Então, assim, eu tento sempre mexer com várias coisas ao mesmo tempo. Porque isso te desafia e te ajuda. Então, você, cara, sai do conformismo. Vai lá. Se tu não queres ir ajudar a APAI, ajuda a igreja, cara. Né? Tenta procurar algo na sociedade que seja voluntário. Isso é bem bacana falar. Mas tu não és pago para estar na APAI? Sim. Sou pago. Mas sou pago para trabalhar oito horas por dia. Sim. Se tu fosse olhar essa busca, né? Ah, mas tu é bem pago. Cara, tem aquele velho dito, né? O cara estava tentando arrumar um navio, arrumar um navio, arrumar um navio. O cara nunca conseguia arrumar. Até que chegou a contratar uma pessoa e disse quanto custa para arrumar esse navio? Eu falei, cara, posso fazer o serviço primeiro? Pode. Ele pegou... A sociedade tinha escutado a chave de fenda, foi lá e puf... Apertou um parafuso. Ele falou mil reais para apertar um parafuso. Para apertar foi um real, mas para saber aonde estava, 999 reais. Sim, mas é. Cara, não tenta botar preço no conhecimento das pessoas. Isso aí é... Que nem assim, né? Vocês quando foram fazer esse podcast de vocês, tenho certeza que pesquisaram muito. Sim. Muito, muito. Mas assim, ó, vocês não olharam para o outro, não vão ser melhor do que esse, vão ser melhor do que aquele. Vamos fazer uma coisa que nós vamos ter orgulho de fazer. É isso que eu faço todos os dias. Eu quero chegar em casa, botar a minha cabeça... A gente buscou inspiração nos outros para ver como que a gente deveria... E é isso, cara. E é isso que eu tento... Eu olho para o espelho, o cara gosta de me encarar. Quando tu olha para o cidadão, ele abaixa os olhos, ele está perdendo o propósito de vida. Você tem que andar em uma linha e não andar soridente, né? É vidrado. Mas tu tem que conseguir se encarar. Quando eu parar de conseguir olhar para o espelho, olhar para a minha família e ter orgulho... Tem dia que tu está estressado, está cansado, mas... Sim, sim. Mas o dia que tu parar de ter esse propósito... Pessoas busquem o voluntariado. Nós estamos num mundo hoje, depois da pandemia, cada vez mais distante. Nós tivemos que passar um período sem visitar nossos familiares, nossos pares. Só que para alguns não entenderam. Gente, está passando a pandemia, pode voltar a vida com limitações, com cuidados e tal. Cara, é isso, cara. Ser humano, ser proativo, ser voluntário, ajudar as pessoas. Eu acho que essa... É o que eu gostaria de deixar como mensagem também. Show de bola, então. Mais uma vez agradecemos aí a oportunidade. Mas já foi, já... Não, por isso que eu digo, o microfone está ali, né? Estou brincando, estou brincando. Não, a gente agradece, né, a presença, para poder estar aqui também contando a tua história e sobre a APAI, né, e sobre o belíssimo trabalho que tu realiza e como vereador aqui na nossa cidade, né? E gostaria de pedir para o pessoal que está assistindo aí já deixar seu like, comentar, críticas são sempre bem-vindas, né, deixa elogios, deixa comentários, se há algum comentário com o Alexandre, uma pergunta, está ali o campo de comentários aí para isso aí. Se inscreva no canal, compartilhe, divulgue, mande para quem você achar que é válido, né, porque com certeza além de falar sobre o Alexandre em si, a gente também está levando algo institucional, algo que é informativo também nessa ocasião aqui, né, então a gente também reforça o agradecimento ao tempo dele para... Me permite... Com certeza. Eu quero só me desculpar que eu falei alguns nomes nessa entrevista. Sim. É uma coisa assim que eu tenho muita dificuldade em gravar nomes, gente, assim, talvez eu não falei o nome de você aqui hoje, mas a minha esposa, né, que convive com a minha família, eu lendo de coração, eu sou grato e me recordo de cada pessoa que fez parte da conquista. Isso é uma coisa muito bacana, né, como o Fred mesmo falou e o Xande, talvez aqui a gente falou muito do Alexandre e, né, deixou alguns pontos a falhar na pai. O que eu quero pedir realmente para as pessoas além do Instagram, do Facebook, do YouTube, as mídias sociais da escola, tem as mídias particulares, não fiquem com dúvida. Sim. Assim, é uma coisa que eu devia ter falado lá desde o começo, quando você olhar para o seu filho, olhar para uma pessoa próxima e tu vê que ela apresenta algumas situações não normais na idade de desenvolvimento, tire a dúvida. Sim. Não custa nada. Era assim, a pai, tu tem que, né, isso, eu acho que não falei sobre isso, eu acho que é o mais importante da entrevista, quanto mais precoce a intervenção, melhor o resultado. Cara, isso aí é, é chave para o negócio do endereço. Quanto mais cedo a intervenção, melhor o resultado. Vale mais a pena você, a gente fica muito feliz, mas muito mesmo, né, quando chega na escola a gente faz a avaliação e dizem, não, teu filho não é legível, teu filho tem uma pequena limitação, que trabalhando assim, tu faz isso e manda indicar, né? Sim. Porque a gente, não é que a gente fica triste quando o aluno vem para a escola, mas as pessoas dizem, não, vocês querem institucionalizar as pessoas, não é isso, né? Não, não. Mas pessoas, né, busquem essa informação, busca essa precocidade no atendimento, que eu sei que faz a diferença. Nós temos alunos que não falariam, não caminhariam e hoje estão empregados, estão tocando a sua vida, cara, assim, isso é bem bacana, né? E Fred e Xande, de novo, convido vocês em um outro momento que passarem também para conhecer a escola. Convido você, você munícipe, você familiar, você tio do aluno, que geralmente só vem a família que está na casa morando. Pai e mãe, geralmente, né? A pai é visitada, aberta, a gente sabe que a procura não é tão grande, né? Mas a gente gostaria realmente que a comunidade, ela fizesse, conhecesse na base o que é feito pela pessoa com deficiência. Desculpa ter interrompido, né? Mas foi uma coisa, essa precocidade, cara, do atendimento, né? A pai fez uns anos, né, palestra no curso de noivos, ela fez alguns trabalhos diferenciados, né, para informar a comunidade. E está precisando. Esse programa hoje, a gente viu, trouxe muito do pessoal do ramo de construção, empresários de sucesso no município, pessoas, cara, parabenizar realmente para trazer a iniciativa do terceiro setor, né? E que nem a gente acabou de falar, a gente empreende pela uma causa comum, que é a pessoa com deficiência. Quanto mais bem organizada tiver a instituição, melhor a família estará atendida. É culpa do munícipe pagar para a pai acontecer? Não, faz parte do processo, né? Global, que todo mundo se ajuda um pouquinho, e a coisa desenvolve. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade, desculpa a interromissão. Não, tudo certo. É isso aí, galera. Ficamos por aqui, então. Como eu falei antes ali, já, né? Deixa o like, se inscreva e... Mais um motivo aí para compartilhar, né? Porque se essa mensagem falou de quanto antes a intervenção... É precocidade e é a chave do negócio. É isso aí, então, galera. Valeu, até mais, né? Até mais. Abraço. Tchau. Este podcast foi editado por Panda Podcasts e Multimídia. Tchau.